... para abrir o item da pauta. Por favor, Napoleão. Não, presidente. Esse é um processo que foi também o relato do conselheiro Renato Nunes, foi aprovado por unanimidade na comissão e a comissão traz aqui para apreciação e julgamento pelo plenário. Então, passaria a palavra ao conselheiro Renato Nunes, relator da matéria, a fazer a apresentação da decisão. Processo Protocolo Sical 283364, de 2015, Recurso em Processo Ético-Disciplinar. Conselheiro Renato Nunes. Histórico. O denunciado, arquiteto e urbanista, motivado por um programa municipal de regularização, programa Casa Legal, iniciou intensa atividade profissional junto a uma comunidade simples, oferecendo serviços de arquitetura. Atraídos pelo baixo preço cobrado para a execução do projeto de arquitetura, pagamento de taxas e regularização de suas construções, várias pessoas contrataram seus serviços, adiantando os valores solicitados pelo arquiteto para o cumprimento das tarefas por ele prometidas. Algumas providências junto à prefeitura foram tomadas em alguns dos contratos, como apresentação de plantas para aprovação ou solicitação de certidões de uso. Porém, nada foi concluído e o denunciado desapareceu com os valores que arrecadaram daquela gente simples, condição demonstrada pela pobreza da caligrafia e dos textos das suas denúncias. Inicialmente, foram protocolados no CREA Santa Catarina, oito denúncias feitas por diferentes pessoas, as quais se juntou o relatório do inquérito policial 012-2010, que, aspas, teve início através da requisição ministerial para instauração de inquérito policial, a fim de apurar fatos dos quais se deprende, em tese, a prática do crime de estelionato. Fecha aspas. Nesse relatório, o delegado de polícia da Delegacia de Polícia de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, informa que acompanharam o autor daquela reclamação mais quatro pessoas lesadas da mesma forma pelo denunciado, citando-os nominalmente na peça policial. O seu delegado conclui seu relatório afirmando, aspas, salvo melhor juízo, os fatos não deixam margem a outra interpretação que não a da configuração do delito de estelionato. Diante do exposto, comprovada a materialidade e a autoria do delito, indicio pela prática do crime de estelionato, artigo 17, caput do Código Penal. Encaminhem-se cópia do presente relatório ao CREA Santa Catarina para ciência e providências que entender cabíveis. Encaminhem-se os autos à vara criminal da comarca para apreciação. Fecha aspas. Análise. Verifica-se que os nove processos mandados juntar pelo relator do CAU Santa Catarina, em razão de serem todos relativos aos mesmos fatos e um único denunciado, referem-se ao total de 13 pessoas prejudicadas pelo arquiteto, urbanista, fulano. Durante a instrução desses processos, o denunciado ignorou todas as convocações recebidas para prestar esclarecimentos, tendo sido julgado a revelia nos termos do artigo 59, 60, 61, do anexo da resolução 1.004 de 2003 do CONFEA, e a ele foi aplicada a pena de censura pública. Esse desfecho ensejou defesa apresentada por seu advogado, igualmente anexada em todos os processos, na qual formula recurso ao CAU-BR. Em sua defesa, seu advogado discorre sobre a inaplicabilidade do critério de revelia adotado, com fundamento em artigo do Código do Processo Civil e, em decorrência, solicita a nulidade da decisão, ou, como alternativa, o abrandamento da pena, em função de um evidente equívoco da relatora do CAU-Santa Catarina, que concluiu seu arrasoado por censura pública, nos termos do artigo 71 da Lei nº 5.194, 66, porém, mencionou a linha A referente à advertência reservada. Conclusões. O julgamento de processos éticos tem como fundamento a Lei nº 12.378, de 10, que regula o exercício profissional dos arquitetos urbanistas, não cabendo, na instância deste Conselho, seja na sua instrução ou no seu enquadramento, a análise segundo os preceitos regrados pelo Código do Processo Civil. O interessado sempre poderá, caso não se conforme com as decisões do seu Conselho Profissional, recorrer ao judiciário para defender-se naquilo que considera seus direitos. Ademais, as ações criminosas a ele e imputadas, repetidas vezes contra várias pessoas, reveram-se muito mais do que reincidências, parecendo tratar-se de um verdadeiro plano de exploração popular, insensível do ponto de vista humano, que utiliza a arquitetura como embuste para tomar o dinheiro daqueles que acreditaram nos programas de interesse social apresentados. Voto. Pelo exposto, e considerando a dimensão criminosa das ações a ele imputadas, os prejuízos financeiros causados a várias pessoas e o caráter ofensivo aos princípios da prática da arquitetura, que seja aplicado ao denunciado a penalidade de censura pública, conforme o artigo 71, a linha B da Lei nº 5.194, Brasília, 6 de novembro. É isso, senhor presidente. Obrigado, colega Renato. Quer já ler a deliberação plenária, o projeto de deliberação plenária, para depois a gente abrir as dúvidas? Vamos, sim. Isso. Protocolo SICAL 283364, barra 2015. Interessado em julgamento de recursos em processo ético-disciplinar. Deliberação plenária de POBR nº 4802, de 2015. Aprova a deliberação 054, de 2015, da sede CalBR, de 6 de novembro de 2015. O plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CalBR, no exercício das competências e prerrogativas de que trata a sessão 1, artigo 9º, do Regimento Geral, CalBR, reunido ordinariamente em Brasília, DF, no dia 19 de novembro de 2015, após análise do assunto em epígrafe, e considerando o disposto no inciso 10, artigo 9º, da resolução nº 33, do CalBR, Regimento Geral, que determina que compete ao plenário do CalBR julgar, em grau de recurso, as questões decididas pelos CalUF. Considerando o disposto no artigo 33, da resolução nº 34, do CalBR, que determina que, da decisão proferida pelo CalUF, as partes poderão interpor recurso com efeito suspensivo ao plenário do CalBR. E, considerando o relatório e voto do relator, conselheiro Renato Luiz Martins Nunes, referente ao processo ético-disciplinar, protocolo CICAL 283364, de 2015, aprovado, por unanimidade, pela Comissão de Ética e Disciplina do CalBR, através da deliberação nº 54, de 2015, sede CalBR, de 6 de novembro de 2015, deliberou. Aprovar a deliberação nº 054, de 2015, sede CalBR, de 6 de novembro de 2015, a qual conhece o recurso, porém nega aprovimento. Mantendo a decisão proferida pelo Cal de origem... Não é. Não mantém a decisão... A decisão veio equivocada. Eu reformulei a decisão. Depois acertamos isso. Pela Cal de origem, pela aplicação de censura pública, o arquiteto urbanista denunciado. Por solicitar que o presente processo seja encaminhado ao Cal de origem, para aplicação de sanção da decisão do plenário do CalBR, não cabe mais recurso transitando-se em julgado a decisão. Essa deliberação plenária entra em vigor na data de sua aprovação. Eu fiz esse comentário, senhor presidente. Eu pergunto, Renato, se, em vez de mantendo a decisão proferida pelo plenário do Cal de origem, poderia ser decidindo pela aplicação de censura? Melhor. Melhor. É. Público. Aprovar a deliberação. Decidindo pela... Isso. Pode ser assim, Renato? Pode ser. Perfeito. Então, em discussão, se algum dos colegas quiser algum esclarecimento, alguma informação complementar. Fora processo, eu faço questão de esclarecer o seguinte. Na verdade, o crime é tão devastador que nós, no primeiro momento, aplicamos a suspensão de 180 dias. Porém, por observação do nosso consultor jurídico, como se trata da legislação do CONFIA, ela não prevê isso. Então, o máximo que se aplicou a esse cidadão foi a pena de censura pública. Ele merecia a suspensão, mas foi censura pública. Perfeito. Se algum dos colegas conselheiros tem interesse em alguma informação complementar, algum esclarecimento ou não. Estamos informados? Então, se estamos informados, podemos entrar em regime de votação? Então, eu peço que coloquem na tela o quadro de votação. Os que acompanham o projeto de deliberação apresentado digitam 1, os que discordam 2 e os que se abstêm 3. Em regime de votação, peço que votem. Pronto, concluída a votação. Então, aprovado com 19 votos e 3 abstenções. Algum comentário complementar? Renato, coordenador da comissão? Não, Napoleão? Não, então, cumprimentos a comissão pelo trabalho realizado e encaminharemos, então, ao CAL de origem. Passando adiante, o item 6.3. Projeto de deliberação plenária que aprova o regimento interno do CAL Mato Grosso do Sul. Origem da comissão de organização e administração. Então, passa a palavra a colega Gislaine Saibro para apresentar o ponto de pauta. Por favor. Gislaine. Esperar que coloque na tela. O Celso não está aqui agora, infelizmente. Não, é porque, como é o regimento lá do Estado dele, eu gostaria que ele estivesse presente, só isso. Muito bem. Então, a deliberação da COA, inicialmente. A comissão de organização e administração, reunida ordinariamente em Brasília, na sede do CAL, no dia 5 de novembro de 2015, nos as competências que lhe conferem o inciso 6º do artigo 43 do Regimento Geral do CAL-BR, após análise do assunto e epígrafe, considerando o envio pelo CAL-MS, do seu regimento interno para análise por essa comissão, em 14 de 10 de 2015, aprovado pela deliberação plenária 107-DPOS-MS 0047-03-2015, CAL-MS, de 8 de 10 de 2015, considerando a análise da conformidade do regimento interno do CAL-MS com o regimento geral do CAL-BR, considerando que o exame é feito tomando-se como orientação às disposições da Lei nº 2378-2010, à Resolução nº 33, de 6 de 9 de 2012, e à deliberação plenária nº 11, de 2 de 8 de 2012, considerando que compete ao CAL-BR homologar o regimento interno dos CAL-F, conforme o artigo 28 da Lei nº 2378-2010, deliberou recomendar ao plenário do CAL-BR conhecer e deferir pela homologação do regimento interno do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Mato Grosso do Sul, CAL-MS, conforme o texto anexo. O texto anexo é o regimento. Sim, passaria, então, agora ao regimento. Desculpa, à derivação plenária. Então, deliberação plenária DP... Deliberação plenária DP-BR, DP-O-BR, nº 0048-3, 2015, homologa o regimento interno do CAL-MS. O plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, o CAL-BR, no uso das competências que são conferidas pelo inciso 5º do artigo 28 da Lei nº 2378 e do inciso 7º do artigo 9º do Regimento Geral do CAL-BR, reunido ordinariamente em Brasília, no dia 19 de novembro de 2015, após a análise do assunto em epígrafe E. Considerando o envio pelo CAL-MS, seu regimento para análise por essa comissão, em 14 de 10 de 2015, aprovado pela deliberação plenária 107, DP-OMS 4703-2015, CAL-MS, de 8 de 10 de 2015, considerando a análise da conformidade do regimento interno do CAL-MS com o regimento geral do CAL-BR, considerando que o exame é feito tomando-se como orientação os dispositivos da Lei nº 2378, resolução 33 de 6 de 9 de 2012, e deliberação plenária 11 de 2 de 8 de 2012, e considerando... Eu acho que aquele ali está no lugar errado, gente. Tem um ponto e vírgula depois, e o E está no penúltimo. Considerando que compete ao CAL-BR homologar o regimento interno dos CAL-F, conforme o artigo 28 da Lei nº 2378, E, considerando que a Comissão de Organização e Administração do CAL-BR, realizados os procedimentos acima, recomenda ao plenário, em sua deliberação 66 de 2015, por conhecer e deferir pela homologação do regimento interno do CAL-Mato Grosso do Sul. delibera, homologar o regimento interno do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Mato Grosso do Sul, CAL-MS, remeter a decisão ao CAL-MS para as devidas providências. É isso, senhor presidente. Obrigado, colega Gislaine. Algum dos colegas quer solicitar alguma informação complementar? Alguma sugestão? Não? Comentário? Nada? Gislaine, algum comentário sobre a tramitação? Um comentário que, na verdade, esse regimento, ele tinha todo um artigo sobre escritórios descentralizados e delegacias, que é o modelo adotado pelo Mato Grosso do Sul. E a comissão retirou todo esse material, em função de que a gente está fazendo a resolução que trata sobre isso, e foi plenamente acatada pelo presidente. As últimas modificações foram bastante simples, mas tanto o CAL-Mato Grosso do Sul como a gente tentamos, de uma forma bem ágil, resolver as questões para poder, então, trazer aos colegas a homologação desse regimento. E sempre com uma participação muito grande do colega presidente do Mato Grosso do Sul, muito ativo e muito participativo em tudo que a gente, então, ia fazendo. É isso, presidente. Obrigado. Então, não havendo nenhuma inscrição, eu peço que coloque o quadro de votação. Os que acompanham o voto da comissão digitam um, os que não acompanham dois, abstenções três. Então, em regime de votação, peço que digitem seus votos. Concluída a votação. Aprovado por unanimidade. Algum? E agradecer, então, aos membros da nossa comissão, como sempre, atuando ativamente pelas nossas pautas. Obrigada. E pelo plenário que, com a confiança, aprovou por unanimidade essa nossa decisão. Obrigado, Gislaine. Também cumprimento a comissão e a coordenação da comissão. Por mais esse... Faltam quantos ainda, Gislaine? Não, apenas... Está ok. Obrigado. Próximo item de pauta, 6.4. Projeto de liberação plenária que homologa o registro temporário de profissional diplomado no exterior, solicitado via Acordo Cal-Brasil-Ordem dos Arquitetos de Portugal. Interessado Marcos Abreu Madeira Teixeira de Abreu. Por origem, comissão de ensino e formação, eu passo a palavra aqui para o colega Fernando Costa, para apresentar a matéria. Bom, projeto de liberação plenária, número 0048, processo de requerimento de registro profissional de diplomado no exterior, solicitado por Marcos Abreu Madeira Teixeira de Abreu, que se diplomou pela Escola Superior Artística do Porto, Portugal, e solicita registro temporário nesse conselho. Lembrando que o registro temporário difere um pouco do permanente e não requer a revalidação do diploma. Plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, Cal-BR, no exercício das competências e prerrogativas de que trata a sessão 1, artigo 9º do Regimento Geral do Cal-BR, reunindo ordinariamente em Brasília, no dia 19 de dezembro de 2015, após análise do assunto de empígrafe, considerando as resoluções Cal-BR 26, 2012, 63, 2013, 87 e 2014, que dispõem sobre registro de arquitetos urbanistas brasileiros ou estrangeiros portadores de visto permanente, diplomados em instituições de ensino estrangeiro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal, e dão outras providências, considerando que o interessado apresentou todos os documentos requisitados pela resolução em vigor no ato do requerimento, considerando que o interessado demonstrou ter cursado matriz curricular equivalente à brasileira, em conformidade com a diretriz curricular nacional de cursos de graduação em arquitetura e urbanismo, considerando que o Caldo Rio de Janeiro recomenda o deferimento do registro, considerando o relato do conselheiro Fernando Inís Moreira, que vota pelo deferimento do registro, considerando a deliberação nº 80, 2015, da Comissão de Ensino e Formação do Cal-BR, que defere o registro do requerente, deliberou acompanhada a deliberação nº 80 da SEF Cal-BR, e homologar o registro profissional Marcos Abreu Teixeira, de Abreu, português, CPF 2328735848, com título de arquiteto urbanista e atribuições previstas no artigo 2º da Lei nº 12.378, para o desempenho das atividades nele relacionadas. Essa deliberação entre em vigor na data de sua publicação. Esse é um registro definitivo, desculpe, não é temporário. É definitivo. Certo. Lá em cima, eu creio que é a deliberação 4. Lá em cima, Poliana. Não, 48. 48, 4. Isso, se eu não me engano, não é isso? Então, em discussão. Não havendo inscrições, pergunto se o relator tem alguma informação a mais, algum comentário a mais, ou podemos entrar em regime de votação? Podemos, sim. Então, por favor, pode pôr o quadro de votação? É temporário, é temporário. Não, é temporário mesmo, desculpe, é temporário. É temporário. Então, em regime de votação, como descrito originalmente, registro temporário do profissional, do arquiteto, diplomado no exterior, Marcos Abreu Madeira Lima Teixeira. Por favor, digitem seus votos. Concluído, não? Minas, já foi, sim. Já foi. Já? Ceará? Concluído, então. Creio que o Sergipe não está... As imagens estão concluídas, então, aprovadas pela unanimidade dos presentes. Algum comentário a mais? Não. Eu queria fazer um comentário. Pode não. Já concluída a votação, apenas uma questão de estilo, de forma. O nosso conselho é uniprofissional, não é mesmo? Então, nós não temos a necessidade de lançar a mão dessa designação, aprovar o profissional e tudo aquilo. Aqui tratamos só de arquitetos e urbanistas. Então, a não ser que seja para ajustes de texto, para não repetir a mesma expressão várias vezes, mas acho que nós podemos sempre tratar o arquiteto e o urbanista, não é? Ao invés de tratar como profissional, que, no caso de um conselho multiprofissional, acabava sendo necessário, porque eram muitas titulações diferentes. Então, apenas como sugestão de estilo, nada regulamentar, nada... Apenas para reforçar a característica uniprofissional do nosso conselho. Pois não, Celso? Se contou o meu voto lá para... Como? Se contou o meu voto na aprovação de Mato Grosso do Sul. Não, não. Mas, se o colega quiser, pode declarar o voto, que vai constar em ata. Então, está bom. Eu declaro sim, porque, senão, eu serei morto lá. Então, vai constar na ata que o colega Celso concorda com a votação por unanimidade e manifesta seu voto também. Apenas assim. Então, podemos passar adiante. Obrigado, Celso. Obrigado, Fernando. Item 6.5. Projeto de liberação plenária que homologa registro definitivo de profissional diplomado no exterior, interessada Florença Nobs. Comissão de Ensino e Informação. Por favor, colega Fernando Costa. Processo 261890-2015-280202-2015. Interessado Florença Nobs, com origem local do Rio de Janeiro. Solicitação de registro de profissional diplomado no exterior. Ainda vai vir com esse registro de profissional, enquanto não mudar. Deliberação plenária, número 48 de sete, 2015. Processo do requerimento de registro profissional diplomado no exterior, de registro profissional de diplomado no exterior, solicitado por Florença Nobs, que se diplomou na Universidade Católica de Santa Fé e teve seu diploma validado pela Universidade de Viçosa, Minas Gerais. Santa Fé. Tá, mas eu posso olhar aqui no documento? Deixa eu dar uma análise. Vou dar uma olhadinha aqui, por exemplo, rapidinho a gente vê. Argentina, né? Tá ok. Estão voltando. Plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CalBR, no exercício das competências e prerrogativas de que trata essa 1, artigo 9 do Regimento Geral do CalBR, reunido ordinariamente em Brasília no dia 19 de novembro de 2015, após análise do assunto empígrafo, e considerando as resoluções CalBR 26 de 2012, 63 de 2013 e 87 de 2014, que dispõem sobre o registro de arquitetos urbanistas brasileiros ou estrangeiros portadores de vistos permanentes, diplomados por instituições de ensino estrangeiro nos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo, dos Estados do Distrito Federal e de outras providências, considerando que a interessada apresentou todos os documentos requisitados pela resolução em vigor no ato do requerimento, considerando que a interessada demonstrou ter cursado matriz curricular equivalente à brasileira em conformidade com a diretriz curricular nacional do curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo, considerando que o Caldo Rio de Janeiro recomenda o deferimento do registro e considerando que o relator, o conselheiro Fernando Márcio de Oliveira, que vota pelo deferimento do registro, considerando a deliberação nº 82 de 2015 da Comissão de Ensino e Formação do CalBR, que defere o registro do requerente, deliberou, acompanhando a deliberação nº 82 da CEF, CalBR, e homologar o registro da profissional Florencia Nobres, Argentina, CPF 018-052-68635, com o título de arquiteto urbanista e com atribuições previstas no artigo 2º da Lei 12.378-2010, para o desempenho das atividades nele relacionado. Obrigado, Fernando. Alguma... em discussão, alguma observação, solicitação de esclarecimento? Não? Alguma complementação? Então, podemos entrar em regime de votação? Então, por favor, pode colocar a tela de votação. Então, como de costume, um para os que acompanham, dois para os que não acompanham, e três abstenções, sem regime de votação. Concluída a votação, aprovado por unanimidade dos presentes. Então, cumprimento aqui a comissão de ensino e passamos já ao item 6.6. Projeto de liberação plenária, que homologa registro definitivo de profissional diplomado no exterior, interessado Andréa Cristina Lamy Rones Pérez. Por favor, Fernando. Processo 54405-2013, interessado Andréa Cristina Lamy Rones Pérez, oriundo do Caldo Rio Grande do Norte, solicitação de registro de profissional diplomado no exterior. Processo de liberação plenária 048-8-2015. Processo do requerimento de registro profissional de diplomado no exterior, solicitado por Andréa Cristina Lamy Rones Pérez, que se diplomou pela Universidade Técnica de Lisboa, Portugal, e teve seu diploma revalidado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Plenário do Cal-BR, no exercício de suas competências e prerrogativas do que trata a seção 1, artigo 9 do Regimento Geral, reunido ordinariamente em Brasília, no dia 19 de novembro de 2015, após análise do assunto epígrafo, considerando as resoluções CAO 26 de 2012, 63 de 2013, 87 de 2014, que dispõe sobre regiões de arquitetos urbanistas brasileiros, estrangeiros, portadores de vistos permanentes, diplomados por instituições de ensino estrangeiro dos Conselhos de Arquitetura Urbanística do Estado, Distrito Federal, CAOF, e de outras providências, considerando que a interessada apresentou todos os documentos requisitados pelas resoluções em vigor no ato do requerimento, considerando que a interessada demonstrou ter cursado matriz curricular equivalente à brasileira, conforme a data com a diretriz curricular nacional do curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo, considerando que o CAO RN recomenda o deferimento do registro, considerando que o relator considero o Fernando Diniz, que vota pelo deferimento do registro, considerando a deliberação 083 da Comissão de Ensino e Formação do CAO BR, que defere o registro, deliberou acompanhada a deliberação 083 de 2015 da SEF, e homologou o registro da profissional Andréa Cristina Lamy, Rones Pérez, portuguesa, CPF 705-0413-1435, com título de arquiteto urbanismo e atribuições previstas no artigo 2º da Lei nº 12.378-2010, para o desempenho das atividades nele relacionadas. Em discussão? Não há inscrições? Podemos passar a... Podemos entrar em regime de votação? Sim. Então, como de costume, um, para homologar, dois, não, três, abstenção. Em regime de votação? Concluído. Aprovado também por unanimidade. Pergunta ao colega Fernando se tem algum comentário a mais. Presidente, eu queria fazer um comentário mais a respeito do Acordo Brasil-Portugal, que prevê que, quando um profissional brasileiro registrado no CAL for se registrar na Ordem dos Arquitetos em Portugal, ele deve levar uma declaração de que já exerce a profissão há mais de dois anos, isso por conta, por mais de um ano, isso. Ocorre que a nossa certidão de registração não sai com essa informação. Então, nós já recebemos uma demanda recente do CAL de Santa Catarina, no sentido de como, se há algum modelo, como fazer isso. Nós vamos encaminhar a COA uma solicitação de que, ou se altere, talvez se altere a resolução que trata da certidão, incluindo mais essa informação na certidão, a data de registro no CAL, porque aí não precisaria mais de outra certidão. Por enquanto, está sendo feita uma certidão manualmente, indicando a data de registro, que esse dado consta no CICAL, mas não está saindo na resolução, para evitar esse tipo de coisa. Tivemos só uma demanda nesse sentido, que chegou ao conhecimento da comissão. Não sei se é porque nós temos poucos arquitetos brasileiros se registrando em Portugal, até agora não temos essa estatística. Aqui é um assunto que nós já solicitamos a CRI, para, talvez, receber um relatório de lá, e nós mandarmos o nosso, de quantos portugueses se registraram aqui. Só isso. Vamos verificar, então, Fernando, a resolução que trata do assunto, para ver se há necessidade de... se ela impede que essa informação conste. Se não impedir, se assim entendermos, podemos tratar disso diretamente. Se houver algum impedimento, aí propõe-se a alteração da resolução e vem a plenário. A resolução 54, no artigo 4, ela tem as alíneas, que cada alínea diz qual é uma das informações que tem que constar na declaração. Então, se for preciso, acrescentar mais uma alínea, dizendo que vai se informar a data de início do registro no CAL. Perfeito. Obrigado, Fernando. Alguma coisa a mais? Eu havia feito uma pergunta aqui à colega Gislaine sobre quantos estados ainda estão por aprovar os seus regimentos internos. Ela já tem aqui a informação. Por favor, Gislaine. Obrigado. Nós temos homologados 14, reencaminhados para a dirigência 11, que são Tocantins, Sergipe, Rio de Janeiro, Maranhão, Bahia, Goiás, Mato Grosso, Espírito Santo, Pernambuco, Pará e Rondônia. Acertei? E regimentos internos prontos para análise. Na verdade, é o Paraná e São Paulo, sendo que São Paulo, já avisei os colegas que está suspenso por solicitação do próprio CAL São Paulo. Obrigado, Gislaine. Bem, podemos passar ao item seguinte, 6.7, projeto de liberação plenária que homologa a prestação de contas do CAL Espírito Santo relativo ao exercício de 2014. O colega coordenador não está presente, o adjunto também. Pergunto se algum dos membros da Comissão de Planejamento e Finanças está com a tarefa, senão não tem problema, invertemos a pauta. Invertemos? Invertemos. Então, passamos adiante. O 6.8 também. Então, passamos para o 6.9 da Comissão de Relações Internacionais. 6.9, projeto de liberação plenária que autoriza o memorando de entendimento do CAL Brasil com a ordem dos arquitetos de Angola. Então, passa a palavra ao colega Geraldine, coordenador adjunto da Comissão de Relações Internacionais. Por favor, Geraldine. Obrigado, presidente. Vamos fazer a leitura do memorando de entendimento, que eu havia me referido mais cedo durante o informe da Comissão. Não há grandes diferenças entre os memorandos de entendimento anteriores, que a gente já analisou e aprovou aqui no plenário. Vamos lá. Morando de entendimento entre a ordem dos arquitetos de Cabo Verde e o Conselho de Arquitetura do Brasil. Só para esclarecer aqui, Geraldine, você está propondo fazer a análise conjunta dos dois, 6.9 e 6.10, é isso? Se possível, poderíamos já vincular, porque é o mesmo texto. Certo. Então, se todos concordarem, apreciamos conjuntamente 6.9 e 6.10, na hora da votação, votamos separadamente. Todos estão de acordo? Então, vamos lá. Por favor, Geraldine. A ordem dos arquitetos de Cabo Verde, adiante designada por OAC, foi criada a 11 de outubro pelo Decreto-Lei 60,99, e do novo Estatuto, aprovado pelo Decreto-Lei, nº 43, 2009, de 9 de novembro de 2009, constituída da Associação Pública com Personalidade Jurídica, dos Diplomados de Arquitetura e Urbanismo, NIF 5504-63-712, com sede na Avenida Figueira da Foz, nº 7, primeira esquina, achada Santo Antônio, CP345C, Praia Cabo Verde, representada pelo seu bastonário, Sr. César Rolando Monteiro de Freitas. A ordem dos arquitetos de Angola, adiante designada por OAA, com sede na Rua Nibodimelo 109, primeiro andar, Vila Alice Luanda, Angola, representada pelo seu presidente, Sr. Vitor Leonel Antônio da Conceição Miguel. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAU-BR, foi criado pela Lei nº 12.378, 31 de dezembro de 2010, para regulamentar a prática da arquitetura e do urbanismo no país, e tendo como função orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da produção de arquitetura e urbanismo, zelar pela fiel observância dos princípios de ética e disciplina da classe em todo o território nacional, bem como pugnar pelo aperfeiçoamento do exercício da arquitetura e urbanismo. Para o primeiro artigo 24 da Lei nº 12.378, 2010. Considerando-os. Considerando que a OAC, OAA e o CAU-BR estão cientes da importância das respectivas funções e convencidos da necessidade da vontade de reforçar a cooperação mútua, considerando que as partes possuem autonomia plena, regimentos, estatutos e procedimentos próprios, considerando que as partes lidam com questões similares sobre perspectivas e enquadramentos jurídicos diferentes, considerando que ambas as partes acatam as diretrizes das organizações profissionais de âmbito cultural e mundial, como o Conselho Internacional dos Arquitetos de Língua Portuguesa, a Cialp, e a União Internacional dos Arquitetos, o IA. Considerando os objetivos comuns e convencidos de que a cooperação descrita nesse Memorando de Entendimentos auxiliará na consolidação das ações e dos esforços para tratar de questões de interesse mútuo relacionadas à arquitetura e urbanismo, ao ensino da arquitetura e urbanismo, à pesquisa, aos padrões profissionais e regulatórios, à mobilidade profissional, às questões ambientais, à prática e ao desenvolvimento profissional, entre outros. Considerando que essa cooperação auxiliará também na promoção de uma coordenação harmônica entre a OAC, OAA e o CAU-BR em relação às respectivas decisões e ações, e considerando a racionalização em diversas áreas de trabalho e correlatas à profissão do arquiteto urbanista, e cientes do benefício mútuo que poderá resultar para cada organização ao adotar uma aproximação que permita uma melhor sinergia de trabalho, as partes acordam quanto ao seguinte. 1. Atuar conjuntamente para racionalizar os recursos das partes em todas as atividades pertinentes. 2. Reforçar a capacidade de ação das partes relativa a terceiros, explorando oportunidades para ações conjuntas. 3. Compartilhar informações de interesse mútuo e incentivar representações dos respectivos corpos funcionais. 4. Promover práticas profissionais de alta qualidade e os códigos de ética da arquitetura e urbanismo em vigor nos respectivos países. 5. Intercambiar informações relacionadas às normas aplicáveis à profissão, à prática profissional, à valorização do projeto e da construção. 6. Incentivar estudos sobre a reciprocidade das condições de regulamentação da profissão da arquitetura, bem como fomentar o intercâmbio de profissionais de ambos os países, de acordo com a legislação vigente em cada país. 7. Estreitar a colaboração em todas as organizações internacionais, tanto de natureza administrativa, Unesco, ONU, MC, OIT e outras similares, como de natureza profissional, o IADO, o COMOMO e outras similares, quando assim considerarem conveniente. 8. Ratificar e promover os princípios básicos do profissionalismo contidos no Acordo sobre Padrões Internacionais de Profissionalismo e Recomendados na Prática da Arquitetura, adotados pela União Internacional dos Arquitetos, o IA. 9. Ratificar e promover critérios consistentes de qualificação profissional e de programas de ensino baseados em padrões internacionais, como constantes na Carta para a Formação dos Arquitetos, da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, e a União Internacional dos Arquitetos, Unesco e a... 10. Incentivar a troca de conhecimentos por meio de publicações, de seminários, de exposições, de conferências e de programas de intercâmbio. 11. Desenvolver ações políticas para influenciar formadores de opinião e elaboradores de políticas para que criem melhores normas e condições para a disseminação da arquitetura de qualidade relevante. 12. Disposições gerais. As partes poderão se referir publicamente a este memorando de entendimento, desde que comunicada a outra parte e de acordo com o estabelecido neste memorando de entendimento. Os programas e ações de colaboração a ser desenvolvidos serão objeto de convênio específico entre as partes que fixarão os direitos, deveres e contrapartidas inerentes. O uso da identidade visual e difusão institucional deverão ser acordadas previamente entre ambas as partes. Assinado por César Freitas, presidente da OAC, Vítor Miguel, presidente da OAC, Haroldo Pinheiro Vilá de Queiroz, presidente do Calberto. Obrigado, Geraldine. Em discussão, alguma inscrição para solicitação de informação? Colega Sanderlano. Tem a ver também com custos, gastos, ou só de parceria de informação? Como? Esse termo de entendimento, tem a ver também com compartilhamento de custos, ou tem só questão de entendimento de assuntos da arquitetura? Tem gasto tanto pelo CalBR ou gasto pela ordem dos arquitetos de Angola? Posso, presidente? Sanderlano. Essa é a primeira etapa. O memorando de entendimento é uma primeira aproximação, o diálogo que, objetivo, estabelecemos quais são os interesses de cada parte acordada. Não envolve custos. Para cada ação que se fizer depois, é necessário um plano detalhado de trabalho. Se houver custos decorrentes disso, isso fica estabelecido no plano de trabalho. A palavra está com o plenário. Alguma? Colega Fernando Costa. Complementando a informação, cada convênio firmado depois, terá que passar pelo plenário, por aprovação, etc. É isso, exatamente. Normalmente, os memorandos de entendimento tratam mais disso, do reconhecimento recíproco como interlocutores para tratar, no nosso caso, das questões relativas à arquitetura e urbanismo. Então, um reconhecimento recíproco de responsabilidades, de interesses comuns para a interlocução. E, eventualmente, por exemplo, Sanderlano, se tiver uma exposição, se fosse promover uma exposição, uma palestra, uma discussão conjunta e tudo, poderá haver alguma despesa, mas aí vai ser aprovada em caso específico. Cada uma em sua... Não temos mais inscritos. Pergunto, os colegas estão informados, se podemos entrar em regime de votação. Então, colocamos primeiro o item 6.9, A Ordem dos Arquitetos de Angola. Os que acompanham o voto do relator digitam 1, os que discordam 2, os que se abstêm 3. Então, em regime de votação. Concluída a votação, aprovado por unanimidade. Aproveitamos 6.10, que trata da Ordem dos Arquitetos de Cabo Verde, com a mesma orientação, em regime de votação. Concluída a votação. Resultado aprovado também por unanimidade. Então, cumprimento aqui aos colegas da Comissão de Relações Internacionais, colega coordenador adjunto. Alguma observação a mais? Obrigado. Então, muito obrigado. Ação 15.35. Podemos entrar, então, nos informes. Aí, então, o... Pela Ordem Regimental, deveríamos concluir as deliberações, mas, como temos ausente aqui o coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças, vamos seguir adiante aqui. E, como nós ultrapassamos os pontos de pauta com presteza, então, podemos entrar nos informes e com, vamos dizer, com relativa tranquilidade, porque pode-se proceder à leitura, caso seja do interesse dos colegas coordenadores, ou apenas o informe geral sobre a estrutura dos anteprojetos de resolução. O primeiro deles é o item 6.12, informe sobre anteprojetos de resolução que altera a resolução número 34, que dispõe sobre procedimentos de julgamento de processos ético-disciplinares, que tem por origem a Comissão de Ética e Disciplina. Eu passo a palavra ao colega Napoleão, coordenador da comissão. Presidente, eu estou sem o material impresso aqui. Então, teria uma dificuldade para fazer a leitura. Como é? Eu estou sem o material impresso aqui. Então, podemos ir adiante aqui, depois voltamos a ele, não tem problema. O 6.13 é também a Comissão de Ética, Então, vamos aguardar, está bom? Daniela, depois você vê aqui. Não sei se vai ser possível eu ter esse material impresso aqui, não. Não? Bom, se a comissão preferir, não há obrigatoriedade. Viu, Napoleão? Não há obrigatoriedade de leitura. Se quiser fazer apenas o informe geral sobre a estrutura do documento. Se colocar na tela, poderia algum outro conselheiro fazer a leitura? Porque eu não consigo ler direito. Ponto, a conselheira lá não faz. Ah, o problema é... O problema é que eu não vejo. É verdade, então? Então, está bom. Eu tenho uma vista muito boa, mas... A minha vista é muito boa, mas eu tenho dificuldade. Então, passa para a colega Lana, vai apresentar o informe 6.12. Por favor, Lana. Desculpe, é que eu tinha entendido mal aqui. Achei que não tinha o texto. Certo. Altera a resolução do CAU-BR, número 34, de 6 de setembro de 2012, que dispõe sobre a instrução e julgamento de processos relacionados a faltas ético-disciplinares para acrescentar novos procedimentos a serem observados pelos plenários dos CAU-UF e do CAU-BR no julgamento dos processos e dos recursos ético-disciplinares, respectivamente, e da outras providências. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAU-BR, no exercício das competências previstas no artigo 28 da Lei nº 2.378, de 31 de dezembro de 2010, nos artigos 2º, 3º e 9º do Regimento Geral, aprovado pela Resolução CAU-BR, número 33, de 6 de setembro de 2012, e de acordo com a deliberação adotada na reunião plenária ordinária de número realizada nos dias, agora, desse mês de novembro de 2015, resolve. Artigo 1º. A Resolução CAU-BR, número 34, de 6 de setembro de 2012, publicada no Diário Oficial da União, edição 186, sessão 1, de 25 de setembro de 2012, alterada pela Resolução CAU-BR, número 73, de 14 de fevereiro de 2014, publicada no Diário Oficial da União, edição número 43, sessão 1, de 5 de março de 2014, e pela Resolução CAU-BR, número 88, de 12 de setembro de 2014, publicada no Diário Oficial da União, edição 189, sessão 1, de 1 de outubro de 2014, passa a vigorar com as seguintes alterações. Capítulo 7, do julgamento do processo do plenário do CAU-UF. Artigo 28. O julgamento do processo ético-disciplinar, levado à apreciação do plenário do CAU-UF, deverá ser realizado no início da plenária, como o primeiro ponto de pauta em sessão pública, sendo realizado pelo conselheiro relator da Comissão de Ética e Disciplina do CAU-UF, salvo impossibilidade deste caso em que o relato caberá preferencialmente ao membro dessa comissão. Parágrafo 1º. Os nomes das partes não constarão do relatório e parecer disponibilizados previamente para conhecimento do conselheiro, nem serão declarados durante o relato e julgamento, devendo, para tal fim, serem ocultados de forma a não permitir a revelação. Parágrafo 2º. O pedido de sigilo, por qualquer das partes, nos termos do parágrafo 1º do artigo 21 da Lei nº 12.378, de 2010, implica a não transmissão da sessão de julgamento por meios telemáticos. Parágrafo 3º. Para fins de verificação de impedimento e suspeição, será entregue exclusivamente aos conselheiros no início da sessão plenária, súmula contendo os números dos processos a serem julgados do plenário do CAU-UF, com os respectivos nomes dos denunciantes e dos denunciados. Parágrafo 4º. Durante o relato, não será permitido a parte. Parágrafo 5º. Os destaques poderão ser feitos até o final do relato, devendo versar exclusivamente sobre o conteúdo do relatório. Parágrafo 6º. As partes e seus procuradores poderão participar da sessão de julgamento do processo ético-disciplinar sem direito à voz. Parágrafo 7º. Compete ao presidente do CAU-UF conduzir a sessão de julgamento do processo ético-disciplinar, zelando pela observância das regras, procedimentos, sem emitir qualquer juízo de valor sobre o caso em análise. Parágrafo 8º. O presidente do CAU-UF, ao iniciar o julgamento do processo ético-disciplinar, deverá questionar o plenário do CAU-UF sobre a existência de conselheiro impedido. O conselheiro, que dolosamente ocultar o impedimento, responderá a processo ético-disciplinar, podendo resultar à perda do mandato. Artigo 29. O texto do relatório e parecer do processo ético-disciplinar, aprovado pela Comissão de Ética e Disciplina do CAU-UF, será disponibilizado sem a transcrição do voto do relator, juntamente com a pauta da sessão plenária, para conhecimento do conselheiro com antecedência mínima de sete dias da data de sua realização. Artigo 31. Durante a sessão de julgamento do processo ético-disciplinar, o plenário do CAU-UF poderá aprovar ou rejeitar, na íntegra, as conclusões propostas contidas no relatório, parecer e voto aprovado pela Comissão de Ética e Disciplina do CAU-UF. Parágrafo único. Em caso de proposta de julgamento divergente, deverá ser suscitado pedido de vistas, adiando-se a decisão para a próxima sessão plenária. Artigo 32. O plenário do CAU-UF deverá julgar o processo ético-disciplinar no prazo de até 60 dias, contados da data de recebimento do relatório e parecer da Comissão de Ética e Disciplina do CAU-UF, excluído o prazo regimental do pedido de vista. Artigo 32-A. As partes serão notificadas da decisão do plenário do CAU-UF por meio de correspondência encaminhada pelo correio com aviso de recebimento ou por meio legalmente admitido. Parágrafo primeiro. Estando as partes presentes no julgamento do processo ético-disciplinar, considerar-se-ão notificadas desde logo da decisão do plenário do CAU-UF. Parágrafo segundo. Na notificação encaminhada às partes, contará o prazo para interposição de recurso ao plenário do CAU-UF, nos termos do artigo 33. Capítulo 8-A. Do julgamento do recurso pelo plenário do CAU-UF. Artigo 35. O julgamento do recurso em processo ético-disciplinar, levado à apreciação do plenário do CAU-UF, deverá ser realizado no início da plenária, com o primeiro ponto de pauta, em sessão pública, sendo relatado pelo conselheiro relator da Comissão de Ética e Disciplina do CAU-UF, salvo impossibilidade deste, caso em que o relato caberá preferencialmente a membro desta comissão. Parágrafo primeiro. Os nomes das partes não constarão do relatório e parecer disponibilizados previamente para conhecimento do conselheiro federal, nem serão declarados durante o relato e julgamento, devendo para tal fim ser ocultados na forma a não permitir a revelação. O pedido de sigilo, parágrafo segundo. O pedido de sigilo por qualquer das partes nos termos do parágrafo primeiro, artigo 21 da Lei nº 12.378, de 2010, implica a não transmissão da sessão de julgamento por meios telemáticos. Parágrafo terceiro. Para fins de verificação de impedimento de suspensão, será entregue exclusivamente aos conselheiros federais, no início da sessão plenária, súmula contendo os números dos processos relativos aos recursos a serem julgados pelo plenário do CAU-BR, com os respectivos nomes dos recorrentes e dos recorridos. Parágrafo quarto. Durante o relato, não será permitido a parte. Parágrafo quinto. Os destaques poderão ser feitos até o final do relato, devendo versar exclusivamente sobre o conteúdo do relatório. Parágrafo sexto. As partes e seus procuradores poderão participar da sessão de julgamento do recurso ético-disciplinar sem direito a voz. Parágrafo sétimo. Compete ao presidente do CAU-BR conduzir a sessão de julgamento do recurso em processo ético-disciplinar, zelando pela observância das regras procedimentais, sem emitir qualquer juízo de valor sobre o caso em análise. Parágrafo oitavo. O presidente do CAU-BR, ao iniciar o julgamento do recurso em processo ético-disciplinar, deverá questionar ao plenário do CAU-BR sobre a existência de conselheiro impedido. O conselheiro federal, que dolosamente ocultar impedimento, responderá a processo ético-disciplinar, podendo resultar à perda do mandato. Artigo 35b. O texto do relatório e parecer do recurso em processo ético-disciplinar, aprovado pela Comissão de Ética e Disciplina do CAU-BR, será disponibilizado, sem a transcrição do voto do relator, juntamente com a pauta da sessão plenária, para conhecimento do conselheiro federal, com antecedência mínima de sete dias da data de sua realização. Artigo 35c. Durante a sessão de julgamento do recurso em processo ético-disciplinar, o plenário do CAU-BR poderá aprovar ou rejetar na íntegra as conclusões propostas contidas no relatório. Parecer e voto aprovado pela Comissão de Ética e Disciplina do CAU-BR. Parágrafo 1º. Em caso de proposta de julgamento divergente, deverá ser suscitado pedido de vista, adiando-se a decisão para a próxima sessão plenária. Artigo 35d. Julgado o recurso em processo ético-disciplinar pelo plenário do CAU-BR, o trânsito em julgamento ocorrerá simultaneamente, devendo o CAU-F executar a decisão imediatamente, inclusive na hipótese da apresentação de pedido de reconsideração. Artigo 35e. A plenária do CAU-BR deverá julgar o recurso em processo ético-disciplinar no prazo de 60 dias contados da data do recebimento do relatório e parecer da Comissão de Ética e Disciplina do CAU-BR, excluído o prazo regimental do pedido de vista. Artigo 35f. As partes serão notificadas da decisão do plenário do CAU-BR por meio de correspondência encaminhada pelo correio, com aviso de recebimento ou por outro meio legalmente admitido. Parágrafo 1º. Estando as partes presentes no julgamento do recurso em processo ético-disciplinar, considerar-se-ão notificadas, desde logo, da decisão do plenário do CAU-BR. Parágrafo 2º. Na notificação encaminhada ao denunciado, caso prevaleça a sanção, constará o prazo de 60 dias para apresentação do pedido de reconsideração ao plenário do CAU-BR. Artigo 2º. Esta resolução entre em vigor na data de sua publicação. Obrigado, Lana. Lembrando que nós não vamos ainda fazer destaques e propor alterações, e vamos dizer, já põe em discussão alterações, essas coisas, eu abro a palavra aqui ao plenário, caso já exista alguma sugestão ou alguma dúvida que queira esclarecer. Palavra com o plenário. Eu, se não tem nenhuma... Colega Napoleão. Que, informando que essa proposta foi lida aqui, ela vai ser enviada aos conselheiros, às comissões e também aos carros estaduais. Então, no período de 30 dias, até o final do próximo mês, final do ano, fica, então, aberta a proposta, as consultas, para daí a gente, recebendo as contribuições, formular uma proposta de resolução definitiva. Perfeito. Como na resolução 104, não é isso? Como determinado. Agora eu tenho uma observação preliminar, viu, Napoleão? Colega Lana, colega Napoleão. Só um instantinho. Uma observação aqui, um dos itens solicita que, vamos dizer, determina que o primeiro ponto de pauta deve ser o processo ético-disciplinar. Essa solicitação já até havia sido feita pela comissão e nós temos procurado seguir já aqui, para garantir quórum, enfim, essa coisa toda. Agora, eu chamo a atenção, para colocar isso como obrigatório, precisaríamos alterar o regimento geral. Está em conflito com o regimento geral, que, por sua vez, está acima das resoluções, das outras resoluções, que determina uma ordem do dia, constituída pelas matérias assim. Primeiro, assunto aprovado há de referêndum pelo presidente. Segundo, matéria determinada em regime de urgência. Terceiro, pedido de vista. Quarto, pedido de reconsideração. E, a partir daí, que já entrariam as resoluções, deliberações e tudo. Claro que isso não acontece em toda sessão, acontece numa ou noutra, mas talvez precise ser feita uma ressalva, alguma coisa assim, não sei. a reflexão, a avaliação da comissão. Está bem? Então, se não temos nenhuma observação a mais, eu devolvo a palavra aqui ao colega Napoleão e à colega Lana para alguma solicitação a mais. Colocado como primeiro item da ordem do dia. É, mas aqui diz exatamente o artigo 96, a ordem do dia constituída, aí vem essa sequência. Ah, sim. Entendeu? Após essa sequência, quer dizer, as matérias ordinárias, digamos. Se houver, nas matérias ordinárias. Primeiro, a primeira, as matérias ordinárias. Exatamente. Então, fica essa observação já para as análises da comissão. Alguma coisa a mais, Lana? Eu só queria destacar a importância de alguns avanços nessa resolução, como, por exemplo, a gente continuar tarjando, como a gente já tarja, mas os conselheiros receberem, sem o voto do relator, o relato com sete dias de antecedência, tanto no CAU-F como no CAU, porque a sessão tem que ser pública, a não ser que, porque a lei determina sim. Então, a sessão pode ser assistida por qualquer pessoa. Então, os conselheiros já recebem o relato anteriormente, com sete dias de antecedência, sem o voto do relator, e ocultando o nome das pessoas. E ele vai receber, ao chegar ao plenário, ele vai receber os nomes, tanto do denunciante como do denunciado, para que ele saiba o nome, porque, caso ele tenha algum impedimento, ele possa se declarar, pedir a saída, ou se declarar impedido de votar. E isso foi uma discussão muito grande que a gente teve em Belém, principalmente em função dos grandes plenários, como São Paulo e outros, porque, ocultando, se você tem um... se todo conselheiro for ter a palavra, como no caso do CAU-São Paulo, a plenária não terminará nunca. Está certo? Então, todos esses cuidados para que os conselheiros, que a sessão seja... garanta que, se tiver algum convidado à sessão, continue sendo pública, mas que seja ocultado tanto o nome das pessoas, mas que os conselheiros tenham ciência disso, e não precisem toda hora levantar e olhar o processo, mas que ele já, ao chegar ao plenário, ele já tem ciência dos nomes de denunciante e denunciado. Então, isso vai agilizar as plenárias, vai agilizar a votação desses processos, que tendem a aumentar. No próprio CAU-BR, ultimamente, a gente está tendo, a cada reunião ordinária, a gente está tendo uma média de distribuição de três processos, o que está sendo uma média que tem aumentado bastante. Obrigado, Lana. Gislaine? Colegas Gislaine. No regimento geral, nós estamos deixando algumas lacunas de propósito, naturalmente, que é para incorporar decisões que estão sendo tomadas por meio de resoluções, e que podem, e no nosso caso entendemos, que devem fazer parte do regimento. Não com esse detalhamento todo, porque, para isso, tem a resolução, mas alguns parâmetros básicos, por exemplo, de julgamento, de conciliação, aquela questão também da manifestação, lá do Rio Grande do Norte também, como é que é o nome? A questão do desagravo, ou seja, temas que estão sendo debatidos e que nós entendemos que tenha que ter algum tipo de referência dentro do regimento geral. Como são assuntos que estão sendo debatidos pelas comissões que competem, nós estamos deixando o espaço vazio na estrutura, aguardando essas decisões, discussões, etc., para, então, já colocar, provavelmente, definido dentro do regimento, mas sempre de forma mais simplificada, mais geral e não tão detalhada. E o caso do julgamento é um deles. Eu me lembro que o CAU de São Paulo foi o que suscitou mais dúvidas com relação a essa questão de não ter os nomes. E acharam que 60 conselheiros levantarem para ver o nome dos membros seria uma loucura total, ou seja, inviabilizaria uma sessão plenária, uma reunião plenária. Então, com isso, eu acho que a solução que foi dada de passar o material para que todos tenham conhecimento das partes, eu acho que foi muito própria, muito boa. Era isso só. Obrigado. O colega Fernando Costa. Eu queria dar uma sugestão à assessoria da Comissão de Ética, que, ao colocar o documento em PDF no Dropbox, eu fizesse escaneando o documento original, taxando de preto, porque, do jeito que está, só transformando em PDF, a gente consegue selecionar, copiar, colar no Word e aparece o nome dos envolvidos. Então, imprima isso, imprima, pinta com preto lá no Word, escaneia e coloca no Dropbox. Não temos mais inscritos. Pergunto, Lana, Napoleão, alguma observação a mais? Então, o assunto vai ser enviado, então, aos colegas dos Estados e do CalBrasil, nos termos conforme a Resolução 104. Item 6.13, também da Comissão de Ética e Disciplina, informe sobre o anteprojeto de liberação plenária que aprova a emissão de declarações negativas de antecedentes éticos pelo SICAL profissional. Pergunta, colega... Colega Napoleão. Se quiserem, podem colocar na tela, que eu vou fazer a leitura. Mas é porque eu tenho uma cópia aqui na minha mão. É a colega Daniela que providenciou. Então, estou fácil de fazer. Bom, só explicando. Na verdade, esse anteprojeto, estabelecendo aquela nossa reivindicação feita ao SICAL, de objetivar aquela declaração de nada consta de processo ético, que muitos profissionais requereram, vêm constantemente requerendo ao CAL, para obter, digamos assim, cargo, assumir cargo no judiciário, se exige essa declaração. Atualmente, nós estamos, de certa forma, com um processo manual. Então, o pedido vem para o CAL-BR, porque vai do CAL-Estatual, mas a informação sobre, se não há nenhum processo ético no Brasil todo, só quem tem, de fato, é o CAL-BR, porque vem as informações dos estaduais, e aí é feito esse rastreamento. Como não está ainda implantado no SICAL, esse processo se dá da maneira que a gente assina a declaração, o presidente Haroldo assina, eu também assino, e é devolvido, então, ao CAL-Estatual. Então, é um processo moroso, e que mais vai ser resolvido. Então, foi feita na última reunião da comissão, uma discussão com os representantes do SICAL, os assessores, e foi colocada, inclusive, toda a sistemática, digamos assim, de operacionalidade, fizemos um estudo de como é que isso se dá, quer dizer, eles queriam saber como é, então, que é feita essa triagem, como é que é o processo, enfim, tudo foi explicado, tudo foi entendido, e eles se comprometeram de apresentar uma proposta de prazo para implantar esse sistema, de tal maneira que agora o próprio interessado pode acessar com a sua senha e obter a sua declaração, caso ele não tenha nenhum processo, transitado em julgado. Então, vai ser automático, isso vai ficar resolvido. Aí, então, a assessoria da comissão, com o apoio da colega, assessora-chefe Daniela de Martini, a Cristiana, e acho que também o Eduardo, prepararam aqui um anteprojeto de deliberação plenária, que a gente vai apresentar para a discussão também, há também o prazo de 30 dias para contribuições, e, a partir daí, a equipe do SICAL também já estabeleceu um prazo para implantar. Tem um prazo a ser estudado, acredito que dentro de um tempo razoável, uns três meses, mais ou menos, a gente já tem resolvido esse problema. Então, pronto, essa é a proposta de deliberação, vou fazer a leitura. Anteprojeto de deliberação plenária, a numeração aqui, aprova a emissão de declaração negativa de antecedentes ex-disciplinares pelo SICAL profissional. Desculpa. O plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CalBR, no exercício das competências e prerrogativas de que trata a seção 1, artigo 9, do Regimento Geral do CalBR, reunido, ordinariamente, em Brasília DF, no dia 20 de novembro de 2015, após análise do assunto em epígrafe. Considerando que a deliberação plenária DPORBR, número 0039, de 5 de 2015, de 26 de fevereiro de 2015, aprova o modelo de declaração negativa de antecedentes ex-disciplinares e das providências. Considerando que, atualmente, as declarações negativas de antecedentes ex-disciplinares são emitidas em sua totalidade pelo CalBR, através de verificação individual do nome de cada profissional, pelo módulo ético do sistema de informação, comunicação do CICAL, no qual há verificação de possíveis aplicações de sanção etidisciplinares transitadas em julgado aos profissionais arquitetos e urbanistas. Considerando que o CalBR tem recebido, dos CalF, crescente demanda de solicitações para emissão de declaração negativa de antecedentes ex-disciplinares, e que o rito atualmente seguido pode gerar demora processual na emissão das declarações, o que poderá afetar os profissionais que a solicitam em caráter de urgência. Considerando que a emissão através do CICAL profissional propiciará maior agilidade e autonomia ao profissional na emissão do documento, considerando que o sistema de informação e comunicação do CalCICAL já possui a previsão de emissão de outros documentos, como a certidão de registro e quitação de pessoa física, certidão negativa de débitos de pessoa física, entre outros, e, considerando que a resolução nº 104 do CalBR determina a abertura de prazo de 30 dias para contribuições às comissões competentes, deliberou, um, por aprovar que a declaração negativa de antecedentes ex-disciplinares seja emitida pelo CICAL profissional, de acordo com as regras dispostas no artigo 2, escopo apresentado pelo Centro de Serviços Compartilhados e aprovado pela SEDE. Anexo. Há um anexo. 2. A viabilização da emissão da declaração negativa pelo CICAL profissional será desenvolvida com base nas seguintes regras. Deslocar a funcionalidade emissão de declaração negativa para o CICAL profissional, adequando as novas regras para se obter um documento seguro, oficial e válido, modelo anexo a esta DPO. Esta opção será disponível apenas para o profissional pessoa física, logado no CICAL profissional. O documento não possuirá prazo de validade. Atualizar o modelo, eu posso explicar aqui, antecipar a explicação, porque a validade será até a data do documento. Até a presente data, não há processo. Ele não projeta a validade para o futuro. Até a presente data. Atualizar o modelo de declaração negativa de antecedentes disciplinares que vem sendo gerado pelo CICAL a partir do documento aprovado pelo plenário do CICAL. As declarações serão emitidas com a mesma chave de validação que já existe nas certidões RRT e RDA. Essa chave será utilizada para a consulta pública da autenticidade do documento. Autenticação eletrônica. As declarações emitidas deverão ter as seguintes possibilidades. Imprimir certidão, gravar em arquivo, verificar anotações nos assentamentos do profissional após indicar a opção declaração negativa de antecedentes disciplinares. O sistema irá verificar as informações anotadas nos assentamentos do profissional de acordo com o seguinte. Casos em que não será permitida a geração de declaração, o arquiteto possuir as seguintes sanções, advertência pública, suspensão ou cancelamento do ex-profissional e multa. O sistema não deverá apresentar a opção de gerar declaração negativa. Caso em que será permitida a geração da declaração, se não existir nenhuma sanção anotada nos assentamentos do profissional, se existir apenas a sanção de advertência reservada, anotada no perfil do profissional. Em caso de advertência pública, suspensão e multa, a reabilitação e possível emissão de declaração negativa se dará após o decurso do prazo de aplicação da sanção. Apresentar impossibilidade de gerar declaração negativa da ética, quando as verificações realizadas pelo sistema apontarem a impossibilidade de gerar a declaração. Será carregada uma página com as informações sobre a impossibilidade de emissão. explicando por quê. As informações referentes aos processos adisciplinares, sanções e recursos e principalmente a anotação de sanções devem estar devidamente atualizadas no módulo ético do SICAL e em conformidade com os ritos e decisões do processo físico. 3. Por solicitar aos CAU-F que enviem contribuições ao CAU-BR sobre o assunto no prazo de 30 dias contados a partir do dia útil seguinte, a leitura deste anteprojeto de deliberação pelo plenário do CAU-BR. Pronto, então seria esse seria o e aí o anexo a um formulário que foi discutido pela comissão, pela sede juntamente com a equipe SICAL Centro de Serviços Compartilhados e eu já sei que houve até um certo avanço dessa proposta aí de estrutura com a sugestão da assessoria mas a comissão não tomou conhecimento ainda, então já avançaram alguma coisa a mais mas aí seria o escopo do trabalho que vai nortear digamos assim a implantação no SICAL dessa declaração. Bom, informando, além disso outra demanda que a comissão tem além dessa proposta que já está encaminhada é a demanda do processo todo ser instalado no SICAL e aí isso também demanda um estudo e investimentos não há um prazo ainda definido é um trabalho que fica para o ano que vem mas é um compromisso combinado com o CSC com os assessores do SICAL para que a gente no tempo possível a gente termine digamos assim a partir do ano que vem a gente tenha já todo o processo por meio eletrônico todo o processo ético por que que não existe até agora? porque o processo ético só para explicar melhor ele requer um determinado sigilo garantia segurança não é um processo administrativo comum então isso por que? porque envolve a reputação de pessoas então a gente tem que ter muito cuidado com os dispositivos para dar segurança jurídica para que ele não seja anulado na justiça então por isso que vai ter que demandar aí um certo tempo até lá o trabalho que eu diria assim um trabalho louvável da comissão dos relatores que recebe esse material todo impresso e faz toda a leitura e o estudo da maneira mais tradicional então é isso obrigado Napoleão então em discussão alguma contribuição colega Sanderland na sequência colega Luiz Afonso possibilidade de a pessoa um cidadão comum que está em dúvida de contratar um arquiteto lá não quer um arquiteto que tenha problema de ter acesso a essa informação se o arquiteto tem problema é ético ou não ou só o próprio arquiteto que vai ter acesso da informação da certidão de informação a proposta surgiu porque há uma demanda de profissionais que solicitam essa declaração para assumir encargos principalmente no judiciário até me lembro que foi até um assunto até um tanto polêmico porque até estranho parece uma coisa de resquício do autoritarismo você tem que ter uma certidão de bons costumes antecedentes bom comportamento para poder mas na verdade isso existe não foi nós que inventamos não foi uma imposição do conselho o conselho não pretende fazer esse tipo de alarde nem ficar dando certidão nesse sentido mas é uma demanda que existe de profissionais então a gente se limitou a pensar como este profissional pode adquirir essa declaração sem ter que vir para o trâmite demoroso de vir até Brasília então seria o que? ele vai lá utilizando o Cical corporativo dele ou Cical como profissional ele tem a senha ele acesse e a declaração ele receberá se ele não tiver processo transitário julgado agora essa outra hipótese de a opinião pública as pessoas em geral terem acesso aos antecedentes éticos isso não está em discussão mas é um assunto que você está colocando que eu acho que tem pertinência quer dizer afinal nós somos um conselho que representa o interesse público podemos avaliar isso mais à frente porque também digamos assim o problema também é a questão de um precedente não é? no futuro alguém pensar que pode acessar outras informações que às vezes são privativas porque por exemplo nós temos a guarda de informações pessoais como endereço enfim dados sobre as pessoas que também não podem ser expostas assim publicamente porque às vezes vai haver possibilidade de uma invasão de privacidade da utilização da informação no sentido de estabelecer uma difamação uma coisa desse tipo então a gente tem que ter cuidado em disponibilizar a informação não é? porque vejam assim é a questão da reabilitação não é? hoje a informação que nós temos não é? o Dr. Eduardo pode até confirmar mas na justiça o egresso do sistema penal ele de imediato a informação sobre o que ele cumpriu ela é apagada do sistema né? antes você tinha aquele prazo de dois anos em que o sujeito ficava exposto ainda e recebia até uma certa rejeição da sociedade né? agora por uma questão de considerar a reabilitação isso não aparece então é o que leva a gente a pensar parecido nesse sentido sabe? mas acho que a questão vamos ter que discutir vamos ter que aprofundar a questão da publicização né? que é outro assunto da transparência que envolve também a COA envolve também a própria administração do CAL né? é isso né? mas de toda maneira né? contribuindo aqui de toda maneira o acesso ao CICAL ambiente do profissional né? quer dizer para entrar entra com o CPF e entra com a senha né? para depois poder obter qualquer certidão hoje em dia como acontece já com as outras certidões então de qualquer maneira essa reserva é mantida até com mais segurança né? no caso do módulo da ética né? colega Luiz Afonso não presidente o colega Napoleão é sobre em caso de advertência pública suspensão e multa aqui eu vi uma discussão muito grande que as pessoas quando tivessem suspensão advertência pública não se daria e ele era a minha parte que eu ia colocar é que você é condenado a 10 anos você saiu hoje da prisão no outro dia se você for na justiça e pedir uma certidão você está sem nenhum problema porque você cumpriu a sua pena então essa foi uma discussão muito grande que nós tivemos que levar para o lado administrativo e comparar com o lado penal não foi Renato? para poder era só isso para complementar exatamente essa questão da reabilitação está embutida aqui na declaração mas esse assunto da reabilitação foi polêmica nos seminários regionais e na comissão a gente discutiu muito inclusive foi feito um estudo o doutor Eduardo fez esse trabalho de fazer uma espécie de quadro comparativo de outros conselhos e afinal em todas as discussões chegamos a um caminho que vai ser apresentada ainda uma resolução de resolução de reabilitação que considera o que? considera que cumprida a sanção as sanções temporárias cumprida a sanção a reabilitação seria automática para não ter aquele prazo ainda após aquilo em que aquilo fique exposto como se fosse uma continuação de uma sanção quer dizer porque é execração fora a questão do cancelamento que vai ficar logicamente cancelou cancelou os prazos os prazos do cumprimento da sanção no caso de suspensão no caso quer dizer cumprida a multa cumprida a suspensão pronto aquilo não precisa mais ficar assim a reabilitação automática essa é a nossa proposta que vamos trazer ao plenário agora no caso da reabilitação aí só para adiantar a história teria um prazo mínimo de 5 anos nesse prazo haveria condicionância de comportamento desse ex-profissional para que ele pudesse solicitar ao plenário ao plenário e o plenário vai decidir sim ou não aí vai ser o julgamento subjetivo do plenário a possibilidade da reabilitação do cancelamento então isso é uma questão que ainda vai a comissão avançar mais ainda não é? Luiz Afonso não é só para dizer que nos outros conselhos eles existem esse prazo tudo para reabilitação o único conselho que não existe isso mas que toda vez quando vai para a justiça perde porque não existe sanção perpétua pela constituição é o conselho de medicina ele diz que a pessoa não pode mais ser reabilitada mas todo estudo que nós fizemos que eles entram na justiça eles ganham porque não pode ter sanção perpétua no Brasil entendeu? então o cara terá que cumprir alguns preceitos para poder pedir a reabilitação e quem dá é o plenário do CAU-BR colega Oscarito depois colega Janot censura pública seja ela privada ou pública é motivo de impedimento para tirar essa declaração negativa porque é uma sanção a censura então pergunto se ela impede o fornecimento dessa declaração negativa transitado em julgado advertência pública suspensão multa ou cancelamento torna impeditivo obter a declaração qual é a validade de tempo para prescrever uma censura pública por exemplo para ele se reabilitar porque a censura ela não tem prazo ou tem aí em termos de reabilitação existem dois procedimentos após o julgamento no julgamento é voltada a aplicação da sanção e após isso exatamente no CAU-de origem é feita a execução da sanção ou seja no caso da advertência pública quer dizer aplicação o plenário votou por manter digamos em segunda instância advertência pública agora essa informação vai ao CAU-estadual e num prazo de 30 dias a todo um prazo para isso o CAU-estadual vai ter que executar ou seja fazer todo o rito da advertência pública certo cumprida a execução e o profissional submeteu-se a essa sanção pronto a partir daí ele cumpriu não entra não impede mais de tirar a declaração ele recebe a declaração porque ele já cumpriu agora se ele pedir a declaração nesse intervalo entre uma coisa e outra ele não vai obter entende ele não vai obter porque a advertência pública ela se houver revelia então você já cria um agravante agora se ele vai submeter ou recebeu a advertência pública e tal muito bem agora se ele não aparece na audiência se ele desconhece a ação do conselho então isso vai configurar-se como um agravante um novo processo de reincidência então depende da circunstância em que ele vai poder ou não obter uma declaração desse tipo Napoleão bom o assunto vai estar em discussão por um mês tendo sugestões contribuições elas podem ser encaminhadas à comissão eu também tenho uma dúvida similar conversa vamos esclarecer colega Janot e não temos mais inscritos a não ser que eu não tenha visto aqui Luiz Afonso colega Janot na sequência colega Luiz Afonso a minha colocação é simplesmente um desabafo eu confesso que eu me sinto extremamente desconfortável em tratar votar esse tema com todo o respeito e com todo o cuidado que eu tenho certeza pelo longo tempo que eu conheço o colega Napoleão com todo o cuidado que ele teve junto com a equipe junto com a comissão de elaborar esse texto eu de fato esse texto esse texto não perdão esse projeto me deixa muito muito desconfortável eu vejo só duas condições nesse caso o indivíduo o arquiteto urbanista ele tem ou não tem antecedentes criminais aliás criminais não éticos disciplinares mas é quase um antecedente criminal se ele tiver cara ele está ferrado ele carrega essa cruz por resto da vida dele é um negócio que para mim olha para mim me incomoda bastante por exemplo você não paga anuidade você você sofre um processo ético disciplinar cara sabe isso tudo me incomoda muito eu não sei como a gente está discutindo ainda vai discutir eu não sei se era eu quero que o cara que demande esse certificado que se dane ele que se vire e vai buscar esse certificado não vou dizer aonde aqui porque fica feio mas é um problema dele ele que vai buscar esse certificado em outro lugar eu não sei se o cal deveria ter numa campanha contra esse tipo de certificado isso é um desabafo pessoal meu só para trazer a reflexão eu acho isso eu votaria eu não posso compactuar com um negócio desse me desculpe colega Luiz Afonso não 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 temos mais inscritos colega Renato Nunes eu queria dizer para o Janot e para os colegas que é extremamente difícil para nós trabalhar esse tema até porque uma certidão dessa muitas vezes ela é solicitada por outros governos por uma razão ou outra eles pedem certidão de antecedentes não nos cabe julgar nós temos que preparar isso eu concordo que há um processo de avanço e amadurecimento que nós estamos tentando colher e essa observação do Oscar Hinto por exemplo eu acho absolutamente pertinente se você tem uma censura pública é um gravame na vida do sujeito por quanto tempo quando você tem uma suspensão por 180 dias ou 30 dias é por 180 dias ou 30 dias uma censura pública talvez a gente tenha que ter um parâmetro para fixar isso então eu acho que refletir sobre isso tudo à medida que a gente for preparando essa resolução nos trará um grande auxílio é essa essa posição que a gente tem agora sempre lembrando até para atenuar um pouco a angústia do Janot a gente tem eu sempre me me lembro não perco de vista dois conceitos nessas nessas dosagens todas que não que são subjetivos as tais das atenuantes e agravantes isso é absolutamente subjetivo em alguns casos então a gente na comissão de ética se trabalha quase que como com quem mexe com o recém-nascido qualquer gesto mais pesado você pode quebrar uma perninha então nós temos que amadurecer e recolher essas considerações todas obrigado obrigado Renato alguma consideração a mais não então eu devolvo a palavra aqui ao colega Napoleão para considerações finais eu queria em nome da comissão agradecer as contribuições as dúvidas as indagações quer dizer existe uma série de lacunas e essa discussão sobre esse formulário gerou dois debates interessantes um a questão do conteúdo dessa demanda uma demanda que surgiu nós de certa forma temos que atender porque por exemplo a ordem dos arquitetos de Portugal exige nós temos um convênio com a ordem dos arquitetos de Portugal e nesse convênio eles exigem essa certidão nós aqui a princípio não estabelecemos essa exigência para os portugueses mas eles exigem lá então talvez seja uma questão política a ser discutida nesse sentido em relação também a demanda veio do judiciário mas eu acho que essa questão que o Janot coloca é pertinente e a gente tem que atender certas demandas mas também pode questionar a demanda eu acho que essa discussão pode alterar algumas coisas para o futuro eu acho que isso aí tem procede e a outra é isso é que tratamos também da questão da reabilitação deu para introduzir o debate aqui sobre esse assunto esse assunto realmente gerou uma polêmica particularmente nesse último nosso encontro regional lá em Belém inclusive com a colaboração muito intensa do conselheiro suplente Contier suplente Renato não pôde ir o Contier então foi assim era um dos mais devotados sobre essa questão de não haver reabilitação e tal é a visão dele assim mas de certa forma o caminho que a comissão pretende é um pouco diferente a gente acha que a reabilitação é o caminho digamos assim mais adequado ao desenvolvimento da conduta ética geral possibilidade da pessoa mudar e avançar então esse debate vai continuar nós pretendemos a partir do digamos assim do seminário nacional estabelecermos um prazo para essa proposta de reabilitação nossa proposta de resolução sobre reabilitação mas como vocês podem ver todos esses assuntos da ética eles tem um caráter subjetivo muito muito marcante então essas opiniões que a gente vê aqui nesse debate que eu acho que é rico é a gente está constantemente debatendo entre nós da comissão e com as comissões estaduais há sempre a discussão tanto existe assim o escopo jurídico como também o escopo digamos assim mais filosófico mais conceitual em relação a isso tudo e eu creio também que esse assunto deveria também interessar o CEAL eu queria fazer essa provocação ao CEAL acho que as entidades nacionais tem que atentar para esses temas porque eles estão aí colocados para os profissionais para a profissão e digamos assim a ética da profissão passa pelo profissionalismo pela cidadania enfim então eu creio que é um assunto que seria uma demanda também para o CEAL essas questões todas é isso certo é algo a se refletir mesmo porque é uma das funções do conselho talvez das principais essa de resguardar a sociedade contra desvios éticos e disciplinares temos que ver qual é a dimensão dessa para que não para que não caiamos naquela situação entre aspas da máfia de branco por favor só vocês só para reforçar o que a Ruda está colocando eu dou como exemplo esses dois processos que apresentamos aqui hoje ali há um caso em que o delegado de polícia vai ao conselho denunciar um profissional e digamos assim as vítimas digamos assim no processo judicial que está acontecendo são pessoas de baixíssima renda da periferia de uma cidade então realmente nós temos que considerar que existem profissionais com esse nível de conduta o que o Napoleão disse nós tivemos na semana passada agora uma comissão da Câmara Municipal de Goiânia denunciando cinco profissionais da Prefeitura de Goiânia por tramitação de processo de aprovação de projeto de forma irregular e recebendo inclusive propinas para dar um fim então nós começamos a receber quer dizer os causos e vai chegar no Calber esse tipo de denúncia que está vindo da sociedade então é um complicador a gente tem discutido muito isso as regras são fundamentais inclusive para nos garantir nós que julgamos os processos podemos depois incorrer em processos éticos então são complicadores mas como é da da função do conselho garantir os direitos da sociedade então a gente não vai ter como fugir disso é incomoda muito incomoda muito eu toda vez que carrego um processo ético disciplinar para julgar em grau de recurso eu geralmente leio no mínimo três vezes o processo e fico maturando ele na minha cabeça por um bom tempo para emitir o parecer mas a gente não tem como fugir disso é uma discussão importante acho que envolve filosofia eu acho que podemos viu Napoleão é uma discussão que envolve filosofia conceitos filosóficos mesmo e tudo que eu acho que pode nos enriquecer bastante o próprio processo de discussão até nos colocarmos em condição de de deliberar deliberar com bastante segurança assim enfim ótimo bom então encerrado esse ponto de pauta eu vou sugiro que nós entremos agora num dos pontos da nossa pauta especial que é a palestra do nosso colega Eduardo Quileto Cássia sabe do Eduardo que é tudo que é que é o que é Obrigado. O secretário está com o voo marcado e é importante entrar no ponto de pauta dele agora, para que ele não tenha risco de perder o voo, mas ele parece estar no telefone ali com o BNDES, então é assunto sério, mas já está despachando. Obrigado. 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 Fico estressado, ainda bem que não tem cabelo, está todo descabelado. Obrigado. 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 A colega Cássia foi verificar se vai demorar muito, se houver algum problema, a gente... A ligação do segundo SOB aqui, do presidente do BNDES. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Eu já apresentei ao colega Eduardo, aos conselheiros que eventualmente não o conheciam, que não conviveram com ele na gestão passada. O Eduardo assumiu a Secretaria de Estado de Cidades, lá do Mato Grosso, e encontrou uma situação de obras paralisadas, semi-paralisadas, enfim, que comentou conosco. E como esse assunto está na nossa ordem do dia, nessas discussões, o conselho já se posicionou com relação à necessidade da licitação com o projeto completo, e temos reunido experiências sobre obras iniciadas ou licitadas, iniciadas, sem projeto completo, com base no anteprojeto, com base no RDC, do regime diferenciado de contratação ou de contratação integrada, Então, achamos bastante pertinente ouvirmos uma experiência real, assim, de um Estado nesse assunto. E o Eduardo, então, se dispôs a trazer um pouco dessa experiência de um ano, quase um ano, lá em Mato Grosso, e dividir conosco e discutir um pouco o assunto. Então, passo a palavra aqui para o Eduardo, e agradecendo já antecipadamente pela disponibilidade, pela gentileza de estar aqui conosco. Por favor, Eduardo. Bom, boa tarde a todos, em nome do presidente, presidente, em nome de você, o Eduardo, cumprimento os demais colegas conselheiros, é um prazer estar aqui, a gente podendo passar para vocês um pouco dessa experiência que nós temos nesse processo. E aqui eu vou mostrar, inclusive, uma apresentação que nós fizemos em fevereiro, e como o bendito VLT nosso, de fevereiro para cá, se judicializou, o que está aqui não mudou absolutamente nada. Então, por isso que eu trouxe para você que esse foi um diagnóstico, Haroldo, e conselheiros, que nós fizemos no início do nosso processo todo, um processo que não envolve só o VLT, envolve outras obras da Copa, mas, especificamente, o VLT e a Arena Pantanal, mas o VLT está mais ou menos ainda, mas o VLT teve grandes problemas. Então, eu vou mostrar para vocês esse histórico de obras do VLT, está no Dropbox de vocês, eu dei um pulo aí, passo para a página 21, porque tem todo um histórico de obras, do que nós estamos fazendo e tal, aí parece que no Dropbox já está com todo o material, mas aqui eu preciso dar um pulo, senão a gente vai ficar duas horas conversando aqui, e aqui a gente mostra, basicamente, esse processo da obra do VLT, e os problemas que nós encontramos, e, basicamente, problemas que envolvem a questão de projeto, de não existir um projeto executivo, e como isso influenciou no andamento da obra como um todo. Por favor. Isso. Aqui, nós colocamos aqui quais são os problemas que nós encontramos, diretamente, já em fevereiro, em relação a essas obras todas. Então, temos aí um esgotamento eminente de verbas, quer dizer, o que aconteceu? De 2014 para 2015, a gestão anterior não deixou o orçamento. Sabiam que o VLT não ia terminar, não só o VLT, mas todas as outras obras da COOP, e não previu o orçamento para 2015. Sem orçamento para 2015, eu não consigo tocar absolutamente nada, por mais que eu queira. Tem que existir a previsão orçamentária. Então, eles, de forma, não sei, digamos irresponsável, vamos falar irresponsável, vamos dizer outra coisa, não deixaram os orçamentos para nós continuarmos as obras em 2015. Isso gerou uma série de consequências, que nós só conseguimos a liberação de recursos para conseguir iniciar essas obras em julho deste ano. Então, passamos, na realidade, cinco, seis meses fazendo os levantamentos todos de todas as obras, sem poder tocar as obras. Isso gerou para a população um grande problema, porque a pessoa achava que nós não tocarmos obras, que nós íamos tocar nada. Eu fui pichado 500 milhões de vezes, para poder, não sei por que eu não caí, porque bateram tanto em mim, até nacionalmente a gente apareceu, como o mosquito da dengue, na Arena Pantanal, que não existia, mas, enfim, nós passamos por tudo isso, e efetivamente, todas as obras, todas, sem exceção, agora com as verbas e com tudo, nós conseguimos agora retomá-las. Retomamos por quê? Porque nós fizemos também um termo de ajustamento de gestão com o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas é uma relação que a gente faz entre o secretário, a secretaria e o Tribunal de Contas, a gente passa a ser responsabilizado pelo andamento da obra, mas eu não ia fazer isso, porque o grande problema não estava na secretaria, e sim nas empreiteiras. Então, nós conseguimos, de uma forma inédita, trazer as empreiteiras para dentro do TAG, eles assinaram por dentro do TAG, então, eles têm as obrigações deles, eu tenho a minha obrigação, que é pagar em dia, fazer a fiscalização correta, enfim. E isso, as obras agora, a partir de agora, todas elas vão ser tocadas, com exceção do VLT, porque o VLT está judicializado, foi judicializado. Então, voltando, nós tínhamos, existia uma obra, um contrato, que se findava em 31 de dezembro, nós, antes, na transição, entramos e cancelamos, nós suspendemos esse contrato, para que ele viesse para 2015 e não terminasse, para que eu pudesse, em 2015, sim, acionar, e aí a coisa acontecer. Nesse meio tempo, se judicializou, enfim, e hoje nós estamos não parados, mas depois eu explico mais na frente, como é que está esse processo todo. Então, nós não tínhamos isso, o orçamento, nós não sabemos até hoje o custo, de quanto vai custar efetivamente terminar esse VLT, nós temos uma inexistência de projeto executivo total da obra, não existe projeto executivo até hoje, da obra, nós temos uma inexistência de um cronograma de execução de obra, ainda não existe esse cronograma, uma inexistência de projeto de desapropriação, que está muito ligada à questão de desapropriação, se você não tem um projeto geométrico, se não tem um projeto executivo, você não sabe o que você vai desapropriar e quanto você vai desapropriar. Isso é o que gerou o grande embate, isso é o que gerou o grande embate, qual era o grande problema, se o governo do Estado é que fez com que a obra não terminasse a tempo, ou se foi o consórcio que não entregou os projetos e por isso o governo não podia desapropriar para que a obra andasse. Então, essa é uma grande questão que existe ainda hoje, por isso está judicializada. Então, nítulos de problemas de qualidade de obra, vocês vão ver, e grandes incertezas quanto à tarifa, nós não sabemos quanto vai custar essa tarifa do VLT, como vai ser essa operação até hoje. Existe um projeto que não existe uma operação. A gente não entende uma coisa dessa. Então, qual foi o detalhamento de valores? Nós tivemos aqui, o estudo de impacto ambiental, custa, ou custou, ou está custando, cerca de 11 milhões. A execução da obra em si, 607. Os projetos básicos executivos, 31 milhões. A mobilização e desmobilização, cerca de 75 milhões. Material rodante, cerca de 498 milhões. E o fornecimento e implantação de um sistema, 255 milhões. Esse é o custo detalhado, mais rápido, para você entender os valores, de quanto que custou esse VLT. 1 bilhão e 400 mil reais. Pode passar, por favor. Aqui estão os valores. Então, o valor total do contrato é de 1 bilhão e 477, sendo que já foram pagos 1 bilhão e 66. Ou seja, 1 bilhão e 677 está pronto. Vocês vão lá, não está em nada, absolutamente nada. Por que não tem nada? Porque cerca de 700 milhões foram gastos com o trenzinho, com o vagão e o sistema. O vagão e o sistema já estão lá. Eu não vou dizer apodrecendo ao sol, porque existe uma manutenção, mas estão lá ao sol. E a manutenção está sendo feita pelo consórcio, mas não se faz uma boa manutenção com o material não rodando. O material precisa rodar e ele está parado. Enfim, então, esses 700 milhões foram pagos antes do andamento da obra. Na realidade, eles foram colocados, o vagão foi colocado exatamente no cronograma original da obra, o cronograma para entrega é tal, aí veio, porque é um consórcio. Então, o consórcio existia o construtor, existia o cara do vagão, que é a CAF, responsável pelo vagão. A CAF cumpriu o cronograma original, mas era um consórcio, ela não cumpriu o cronograma de obras. Resultado, eu paguei 700 milhões lá em 2012, isso podia estar rendido juros, dividendos e correção monetária na conta, porque até agora não preciso do vagão para coisa nenhuma, porque o processo de obra atrasou muito, e vocês vão ver isso. Existe um financiamento da Caixa Econômica Federal, do valor de R$ 1,1 bilhão. Existe um financiamento ainda de reajustes neste valor. Enfim, na realidade, o VLT, como um todo, hoje a perspectiva é que ele gire em torno de R$ 2,1 bilhão para o governo do estado de Mato Grosso. Vocês vão ver um pouquinho do que está acontecendo para frente, a gente fala um pouco mais disso, mas lá para frente. Pode andar. Isso, aqui para mostrar o que é efetivamente, o quanto que foi liberado, o quanto não foi, o quanto precisa ser liberado ainda, em torno de R$ 400 milhões, é o que a gente precisa, pelo valor original, é que precisaria bancar ainda. Pode ir, por favor. Aqui, nós temos aí os pagamentos adicionais, quer dizer, aquele é o que é, esse aqui é o adicional, que ainda gira em torno de R$ 300 milhões, em cima de reajustes contratuais, em cima de reajuste contratual solicitado, não fatorado e não pago, em algumas medições, reajuste contratual cambial, e ainda reequilíbrio econômico financeiro. Então, nós temos ainda, fora aqueles R$ 1,4 bilhão, mais R$ 300 milhões, que precisam ser aportados pelo contrato, com esse tempo todo parado. E aqui, mais um quadro, mais uma descrição rápida, pode passar, dos pagamentos adicionais solicitados, que se for aqui, se chega o valor atualizado em análise, chega a R$ 1,7 bilhão, e a necessidade ainda de recursos próprios, nós precisamos de R$ 500 milhões para terminar, e só nisso aqui, mais R$ 500 milhões para terminar o VLT. Bom, aí vamos para o gerenciamento da obra em si. A obra, não só a obra, existia a construção, mas precisava ser contratada uma gerenciadora. E a gerenciadora era responsável pela supervisão desses projetos básicos e executivos, e a realização de todas as obras, instalações, obtenção de licenças, enfim. Então, existe uma gerenciadora, que foi contratada no valor de R$ 50 milhões, para que ela pudesse estar acompanhando todo o processo, por quê? Porque, na realidade, nós não temos equipe técnica, o Estado não tem equipe técnica suficiente para que entenda do processo. Então, pelo contrato original, se contrata uma gerenciadora para fazer essa supervisão de obra e ajudar o Estado nesse processo de fiscalização e de aceite desse material todo. Por favor. Aí aqui mostra, já uma grande falha, que você tem aqui. A obra se iniciou aqui em julho de 2012, foi o início da obra, mas, efetivamente, a gerenciadora só foi chamada, só foi contratada em janeiro de 2013. Então, nós temos aqui um delta grande aqui de tempo, de julho a janeiro, ou seja, mais que seis meses, quase oito meses, porque, na verdade, em fevereiro é que iniciou o processo de pagamento, onde também o consórcio não recebeu absolutamente nada. Então, trabalhou sem receber, porque não existia o contrato da gerenciadora. Então, você trabalha sem receber, é bem difícil. Então, para o consórcio, a gente sabe também que houve um grande problema nesse período de início de execução de obra. Aí, evidentemente, nós temos que colocar aí a culpa na gestão, que não fez de acordo com o que eu ia fazer. Início da obra, início da gerenciadora. Não, ela só foi contratada vários meses depois. E aqui começa o primeiro relatório, na realidade dela, de fevereiro, e ela inicia, na realidade, que a Planservice, sondotécnica, que foi a gerenciadora contratada, só em fevereiro de 2013, é que ela iniciou o processo, e isso aqui era um relatório do documento técnico, e inicia o processo todo de medição e acompanhamento de obra. Só vocês saberem. Bom, em abril... Pode passar. Bom, em abril, ela detecta o seguinte, o desempenho desse processo todo. O avanço geral real da implantação do empreendimento do VLT encontra-se muito abaixo do previsto, do cronograma. Então, já existia, em 2013, dizendo que está muito abaixo dele. E o governo do Estado dizendo, não, vamos entregar em 2014, não vamos entregar para a Copa. Pode continuar tocando, mentindo, para toda a população. Aqui, eles colocam já, em maio de 2013, maio de 2013, ausência ou insuficiência de projetos. O relatório anteriores, em ofício a ser a Copa, tem-se desaustivamente lembrada pela gerenciadora sobre o grave problema de frequência, falta ou insuficiência de projetos para o correto desenvolvimento das obras. Sem projetos adequados, não há como garantir a qualidade e até a segurança das obras executadas. Fica também muito restrito o acompanhamento do processo de produção, impedindo as adequadas ações previstas no gerenciamento, da gerenciadora, na própria construtora ICCOPA. Relatório de maio de 2013, apontando a questão da insuficiência de projetos. E, com isso, é evidente, isso tem uma desatualização de um cronograma de obras. Pode passar. E aqui, ainda em maio de 2013, ele aponta o baixo, que o rendimento de todo esse processo está muito abaixo do previsto no cronograma de obras. Está dizendo, tem problemas, tem problemas, tem problemas de projeto, e a coisa continuava andando. Vamos lá. Regulização da entrega de projetos. Qual é o grande problema que nós encontramos aí? A principal recomendação que a gerenciadora pode continuar fazendo no momento é a adoção de medidas para regularização da entrega dos projetos. Esse fornecimento para as obras tem que ocorrer de forma oportuna, não estavam ocorrendo. Então, nós não temos projeto executivo para continuar o andamento da obra, vai gerar problemas, estão apontando isso em maio de 2013, e nós continuamos da mesma forma. Por favor. Então, maio de 2013, aqui nós temos um gráfico mostrando a execução da obra. Aqui é o avanço programado que ele deveria ter, e aqui, efetivamente, nós temos o custo real e o avanço real da obra. O avanço real da obra está muito abaixo daquilo que foi programado para se terminar. Podemos ir. Bom, aqui, no atraso do cronograma, eles colocam, assim, todas elas deveriam ser bastante aceleradas, mostrando que tem que acelerar para que a gente pudesse entregar a tempo essas obras todas. e o consórcio não fazia isso, era para ser feito em três turnos de obra e só dois turnos de obra que estavam acontecendo. Bom, e aqui mostra que até maio de 2013, havia sido realizada aproximadamente 7% das obras como um todo, muito abaixo do previsto. E dizia, aqui mais embaixo, o consórcio terá que realizar 93% das obras restantes nos próximos 16 meses. Isso, a gerenciadora está apontando que isso parece ser uma tarefa muito difícil. Tão difícil foi que nós estamos aí em 2015 e está tudo parado. Por favor. Bom, em junho de 2013, eles falam do avanço no fornecimento do material rodante, que, na realidade, nós começamos a pagar o material rodante sem ter o material rodante. Ou seja, o material rodante estava na Espanha sendo confeccionada os bondinhos sendo confeccionados, o trem sendo confeccionado e o Estado pagando, pagando, pagando. Se por um acaso quebrasse aquela coisa lá, alguém jogasse uma bomba naquele negócio lá e não viesse, o Estado já tinha pago e ficava por isso mesmo levar um prejuízo danado, um grande calote. Eu nunca vi ninguém comprar um carro, pagar o carro, se o carro está na concessionária, começando a ser feito o carro ainda. Aqui, o Estado de Mato Grosso fez isso. Começou a pagar o carro sem ter o carro. Pronto. Então, vamos pagar o carro, vai tocando aí, a empresa põe dinheiro faz o carro, depois está tudo pago e é que o carro vem, ainda bem que o carro veio, porque pode ser que não vinha. Mas vamos lá. Aí aqui, fala da encomenda desse material rodante, que já sido totalizado 51% pago e o material não estava aqui ainda. Vamos lá. Bom, e aqui, o que aconteceu? A obra, o avanço programado era este aqui e o material foi pago aqui. Então, chegaram aqui os trens, tudo foi pago, mas o avanço tinha que estar aqui para poder a obra estar sendo trabalhada em cima disso. Não adianta você ter o material rodante estocado aqui sem você ter o avanço da obra que estava muito, muito aquém. E aqui foi pago tudo direitinho, receberam, estão lá os trens, a manutenção está sendo feita, mas é como eu já disse para vocês, com algum problema, porque o trem não roda, fica parado, mas está lá. A Petrolina já veio nos pedir para comprar esses vagões, alguns estados já querem comprar, mas eu não posso vender os vagões, que os vagões não são ainda, apesar do estado ter pago, nós não recebemos eles. Então, a gente não pode negociar o vagão, o vagão tem que continuar lá. Bom, em junho de 2003 ainda, nós temos aqui o fornecimento real, isso aqui é o real, 16%, estou falando da distribuição do custo real do VLT, nós temos aí um fornecimento real, na realidade, e adiantamentos feitos. Se adiantou aí, 84% e o fornecimento efetivamente estava em 16%. A gente mostra, claro, como que o governo estava trabalhando, o governo anterior estava trabalhando na questão de um RDC. Bom, nós temos aí em julho de 2013, eles mostram, eles constatam os erros grosseiros de construção, mostram claramente nos problemas de construção decorrer da obra, pode passar. Aqui nos mostra uma análise de insuficiência de projeto, no qual eles falam, em relatórios anteriores em diversos ofícios, a SECOPA tem sido exaustivamente lembrada pela gerenciadora sobre o grave, grave, grave problema de frequência, falta de insuficiência de projetos para o correto desenvolvimento das obras. Eles apontam isso. Eles ainda escrevem, observa-se que muitos dos projetos entregues sobre a designação de projetos executivos, ou seja, eles entregaram os projetos dizendo, isso aqui é um projeto executivo, poderiam ser melhor caracterizados como projetos básicos. Eu recebi esses projetos todos, dei uma analisada, evidentemente que tem projetos de tudo quanto é área, mas tem da minha área que a gente, arquiteto, entende de arquitetura, e fui olhar realmente os projetos dito executivos, são projetos básicos, com um certo grau de detalhe, na realidade, de cotas, mas não de detalhes de projeto, muito aquém daquilo que poderia, que deveria ter sido entregue para especificar uma obra, para a obra ser bem elaborada, bem executada, uma obra tocada, muito aquém. É como se fosse um anteprojeto, um anteprojeto melhorado. Esse projeto básico que eles falam aqui é um anteprojeto melhorado, muito aquém de ser um projeto executivo real. bom, aí os prazos, continuam dizendo que os prazos de contrato, nem de perto, nem de perto, que seguirá, quando a gente vai conseguir cumprir o prazo de contrato atual, da forma que estava vindo, estão mostrando isso para a gente lá em julho de 2013. Pode passar. Bom, aí em julho de 2013, eles apontam, somente 22% dos serviços, foram executados até aquela data, 22%, lembrando que o VRET teria que ser entregue exatamente um ano depois, que era bem na Copa, ele foi feito para ser entregue na Copa, não em dezembro de 2014, mas em julho de 2014, porque ele ia ser usado para a Copa. Então, um ano, faltando um ano para a obra, estão dizendo que somente 22% dos serviços foram feitos. E aqui mostra um tipo de serviço, de projeto, para ilustrar um pouco, aqui mostra como foi o projeto, o projeto era para ser os pilares, enfim, de dois em dois metros, e aqui mostra as estacas 40 e 45, isso aqui não tem nada a ver com isso aqui, dá para ver, claro. Então, isso aqui é o que foi executado, isso aqui é o projeto, isso aqui é o que foi executado. E isso está lá. Evidente que não vai cair, porque nós já fizemos a nossa sondagem, isso não vai cair, mas uma coisa é cair e outra coisa é você efetivamente fazer aquilo que o projeto diz. É uma distância grande, muito grande. E é isso que nós encontramos na obra, e é isso, é o que nós recebemos de projeto. Mas, mais na frente, vocês vão ver outras coisas, que aí vocês vão ficar assim, nossa senhora, que beleza. Mas vamos voltar no blá, blá, blá. Bom, aí, mostra-se, em julho de 2013, problemas nos projetos de geometria, os projetos de geometria mostram o quê? O que resultava? É na questão da desapropriação, que é a grande briga que a gente tem lá hoje, ainda hoje, que o consórcio diz que eles não conseguiram entregar a obra a tempo porque o Estado não desapropriou, porque toda a desapropriação era do Estado. O Estado era obrigado a desapropriar, pagar as desapropriações. A desapropriação não estava dentro do RIDC. A única coisa que o Estado tinha que fazer era desapropriar. E o Estado, aí sim, o Estado não pode desapropriar se você não tem um projeto geométrico para saber exatamente aonde vai. O Estado não vai desapropriar cinco metros quando poderia desapropriar um. Cinco metros para cá, cinco metros para lá, a diferença é muito grande. Então, nós não sabíamos exatamente onde era. Ainda não temos hoje esse projeto geométrico executivo. A gente nos passara um projeto geométrico agora, mas não é um projeto executivo que você possa utilizá-lo para efeito de desapropriação. E todo esse problema todo ocorre por questão de desapropriação, de não ter projeto e a gente não conseguir desapropriar a tempo aonde o VLT ia passar ou vai passar. Por favor. Bom, aí falta de documentos, falta de critérios, falta de projetos geométricos para o VLT, aí continua, a gerenciadora está apontando isso. Falta de detalhes em níveis de projeto executivo, gera erros de execução, sempre apontando a questão do projeto executivo à não existência dele. Pode passar. Aí também, além disso, além dessa beleza, não atendimento às normas da ABNT, foi assim, então você ainda não atendeu às normas da ABNT. Então, apesar da falta de detalhes, foi detectado que nas passagens de desnível, tanto em trincheiras quanto através de viaduto, será utilizado barreiras de concreto no sistema viário. Estas barreiras, segundo a NBR tal e tal, deverão ter afastamento mínimo de um metro em relação ao bordo da faixa de tráfego. Esta norma parece não estar sendo atendida. Outra norma não atendida é a NBR 9050, que também prevê uma largura mínima para o deslocamento de pessoas e também não foi atendida. Então, as normas técnicas não estavam sendo atendidas na obra inteira. Aí mostra aqui que é desbalanceamento do número de faixa de tráfego dentro, que geria um problema grande de fluxo, de mobilidade urbana. São problemas apontados, podem passar. aqui fala que as laguras são insuficientes, laguras de pistas são insuficientes para a operação que precisar acontecer, enfim, tudo fora de normas, pode passar. Aqui, registra aqui, registra dependência de projetos geométricos, mais uma vez mostrando que não existe projeto geométrico. Vamos lá. Agora estamos nos problemas conhecidos, vocês vão ficar um pouco assustados. desabrumo, destaca as hélices. Vamos lá. Não preciso falar mais nada. Acho que isso aí já mostra o... Não, não vai cair. Não. Isso não cai. querendo o projeto executivo, querendo o que foi feito. É isso que está aí. E ainda foi feito dessa forma aí. A empresa LSE, é uma empresa inclusive daqui de Brasília, eles têm sede aqui em Brasília, muito bom, muito bom. Eles fizeram todo o levantamento, mostraram essas inconsistências, esses problemas todos, mas mostraram que também não vai cair, que isso vai ficar lá. Mas mostraram o quê? É uma estrutura que deveria durar 100 anos, porque uma estrutura dessa dura 100 anos, provavelmente vai durar muito menos se a gente não der a manutenção adequada para isso. E para eu dar a manutenção adequada para tudo isso, eu tenho que gerar em torno de 1% do valor da obra para poder todo mês ter 1%, quer dizer, anual, 1% anual, para a gente poder estar dando conta de, enfim, de estar dando assistência a essa obra toda, estar colocando ela 1% de 1 bilhão, é um bocado de dinheiro que o governo vai ter que aportar todo ano para poder dar manutenção nessas coisas mal executadas. Vale a pena vocês entrarem dentro do site da nossa secretaria, que lá tem o relatório da LSE e mostra todos esses problemas de inconsistência. Bom, mais uma aqui para vocês, é a falta, desculpa, falha, falha na execução das formas de pilares ocasionando desnivelamento, desapromo do pilar. Vamos lá. É o pilar. Está bem aprumado ele, mas, beleza. Esse é que saiu, é o pilar do viaduto. Vamos lá. Mais uma. Aqui mostra o que veio em projeto, planta de projeto, como devia ser o pilar, o pilar devia ser o oco e como foi feito. O pilar não foi feito o oco. Isso é o que foi projetado e isso é o que foi executado. Projeto versus execução. Aceite, teve aceite pelo fiscal de obra. Foi pago, tudo foi pago. Vamos lá. Esse aqui é o viaduto da UFMT. É um coração, eu acho aquela coisa assim, olha, amor. Aquela coisa de amor, igualzinho amor. Eles eram um coração no viaduto da UFMT. Essa é a execução do projeto. Oi? Eu também tenho um assinamento no Uruguai? É bom, no Uruguai foi de proposta aqui, não. E detalhe, esse viaduto aqui, que era para ter mais 80 metros, simplesmente cortaram 80 metros do viaduto. Como era um RDC, como nós não tínhamos o projeto executivo, o executivo era feito pela empresa, lá o estudo, mostrando que o viaduto tinha que ter tantos metros, mas era um estudo, efetivamente o que foi feito foi um viaduto com 80 metros a menos. E vocês vão ver na frente também o que ocasionou esse problema. Aí, isso aqui é quando chove. Esse local aqui, normalmente, sempre encheu de água, sempre teve um problema de alagamento aqui nele, isso é historicamente tinha. Mas você tem um projeto, que você vai construir um viaduto ali em cima, que vai passar aqui nesse local aqui. o VLT, e ele não é um fíbio, eles têm que dar conta desse problema de alagamento que já existia, de drenagem. Então, eles deram conta? Não, até hoje, enche demais isso aqui. Quem está dando conta agora sou eu, que estou contratando a Universidade Federal de Mato Grosso, acabamos de chamar, eles agora, estão fazendo um projeto, são dois projetos, um emergencial, só para dar conta dessa água, sair um pouco mais rápido do que sai hoje, mas vamos trabalhar toda a bacia, a micro bacia hidrográfica inteira para dar conta desse problema aqui. Existe na cidade uma grande impermeabilização do solo, cada vez aumenta mais e cada vez a água chega mais rápido aqui. Nós tivemos uma retificação de todo o córrego do Barbado aqui também, o córrego antes era um córrego que tinha plantas em volta, enfim, toda a margem dele era coberta de plantas de vegetação, a APP estava ali, simplesmente o córrego foi retificado, foi concretado, a água vem com uma rapidez, sai lá de cima e vem muito rápido para cá. Então, não dá conta de escoar mesmo essa água e isso aqui é um grande problema que está correndo até hoje. Nós vamos iniciar o processo de chuvas, agora nós temos aí um mês para nós fazermos aqui uma retirada um pouco mais rápida, vamos rasgar algumas coisas para jogar dentro do córrego, mas não vai resolver o problema, o problema vai ser resolvido um pouco mais para frente com a UFMT, com o projeto executivo para nós trabalharmos isso aqui. e isso aqui deveria estar no escopo deles fazerem isso aqui. Nós vamos fazer, nós vamos cobrá-los de todo esse tudo que nós estamos gastando para poder consertar essa babuzeira, enfim, essa coisa que vocês veem aí. Por favor. Aqui é um desaprumo de mais um pilar feito por eles. Falta de projeto executivo, o fiscal não consegue fiscalizar direito, eles vão tocando a obra e essa é a obra que foi entregue para o estado de Mato Grosso do VLT. Por favor. Bom, aqui é para mostrar onde estão, ao longo, como que funciona esse VLT hoje. É uma conversa muito gostosa para a gente entender um pouco a questão da urbanização, como que isso poderia melhorar muito Cuiabá-Vazia Grande, quanto que valorizaria o espaço urbano como um todo, se efetivamente ele fosse feito, se ele tiver, mas que não foi estudado. Então, você tem vetores de crescimento grande para a região do CPA, o Centro Político Administrativo fica bem aqui. Então, você tem um vetor imenso, desculpa aqui, você tem um vetor de crescimento imenso para essa região do Centro Político Administrativo como um todo, você tem um vetor de crescimento grande para a Vazia Grande, porque você tem um aeroporto aqui, e você tem outro vetor de crescimento imenso para o Cochipó, que é outra área de distrito industrial que está aqui. Então, o VLT faz isso aqui, ele sai daqui, chega aqui onde nós temos o porto, aqui, tem uma estação do porto aqui, aí depois tem outro trecho, que é esse trecho, e um outro trecho que vinha aqui e terminava aqui primeiramente, que gerava um grande problema, que aqui é o centro histórico nosso. Quem conhece o Cuiabá sabia que o centro histórico não ia comportar essa turma toda chegando aqui para desembocar aqui. Então, eles consertaram o projeto, nós hoje consertamos o projeto, o projeto vem aqui e vem direto para cá, ele não para aqui, ele dobra aqui e vai distribuindo as pessoas ao longo de todo esse processo até chegar no porto. Na nova conversa com eles, nós estamos agora dividindo o projeto em três etapas, a etapa aeroporto-porto, essa etapa vai ser feita primeiro, entregue, vai funcionar o bendito VLT para essa etapa, em seguida, nós vamos atacar essa segunda etapa aqui, e depois que ela estiver pronta, o VLT anda tudo aqui, e depois nós atacaremos essa terceira etapa aqui. Ele só se viabiliza em cima dessas etapas aqui, dessa etapa aqui, se não fizer economicamente, já não viabiliza economicamente para um VLT, para a Cueba, ele não comporta, ele fica muito aquém da capacidade e das pessoas que vão usar, vai ficar subutilizado. Mas, se nós cortarmos isso aqui, aí que vai ser pior ainda. É importante notar que, com isso aqui, você tem um crescimento da cidade forte para esse lado, mas você tem um abandono para esse lado de cá. Então, nós temos que trabalhar a cidade para ver o que vai acontecer com esse lado de cá, que é um vetor, está crescendo muita cidade para este lado, grandes condomínios, inclusive, e você tem um rodoanel agora passando lá atrás, que é passa, perpassa o perímetro urbano, que vai ser um outro problema para ser trabalhado, e nada disso, da implantação desse modal, nada que eu estou falando de aumento de perímetro urbano, de um grande rodoanel que vai ter aqui, de como vai ser valorizado do uso e ocupação do solo ao longo desse processo aqui, nada, absolutamente nada foi discutido com as prefeituras, dentro de Cuiabá, nem de Vaz é Grande. Bom, vamos lá mais um pouquinho, deixa eu andar aqui. Bom, nós temos aí, isso aqui pode passar, porque aí a gente tem que passar um pouco mais rápido, senão vai ficar duas horas, uma trincheira, pode vir, pode passar, em dezembro de 2016, aqui a gente pode começar a pular, isso, mostra aqui atraso de obra, mostra de cronograma inicial, que estão escorridos, esses 98% do prazo total de 30 meses do contrato, 64% foi efetivamente implantado. Então, nós temos aí, até dezembro de 2014, isso aqui tudo e nada feito. Vamos lá. Bom, aqui é um detalhamento dos valores do contrato. Aqui nós temos aqui, o quanto de projeto básico executivo foi contratado, que deveria ter sido contratado, enquanto que foi entregue. Aqui, nós temos de material rodante, 90%, imagina, esse material rodante está todo pronto, que é os trenzinhos, foi pago tudo, e efetivamente, isso aqui não serve para nada hoje, e não vai servir, se ele iniciar, agora em 2016, só vai, no final de 2017, que vai começar a servir para alguma coisa, o material rodante, se iniciar em 2016. E aqui vai, o gráfico mostrando mais algumas coisas, fornecimento de sistemas, estudo de impacto ambiental, aqui, execução de obra, efetiva, e por aí vai. Pode passar, isso mostra só atraso. Calma, o que foi você? Vamos no gráfico. Aqui mostra, o avanço que tem que ter, aqui, esse pico aqui, foi o pico, onde entrou, onde se pagou o material rodante, fora do prazo, que este aqui, é o que existe hoje. Então, você teve um pagamento imenso aqui, de valores grandes aqui, que gerou isso aqui, e efetivamente, a obra está muito aquém do que foi pago, e efetivamente, do que deveria ser aqui atrás. Mais um, por favor? Então, aponta ainda, ausência, insuficiência de projeto, continuam apontando, pode passar. Aqui mostra, o que aconteceu com os projetos, nós tínhamos aí, a fase básica, de projeto básico, e aprovado efetivamente, de projeto básico, nós temos aí 0,34%. Nós temos aí, aprovado com restrição, toda essa grande área aqui, que gera aí 83%, e não aprovado 16%. Então, aprovados básicos, somente 0,34%. E aqui, a fase executiva, nós temos aí, não aprovados, 17% dos projetos, aprovados, nós temos aí, 34% de projetos, aprovados com restrição, 47% de projetos, e nós temos aí, em análise ainda, 0,36%. Isso foi o que nós pegamos em fevereiro. Como está judicializado, está tudo parado. Então, na fase executiva, nós temos isso aí. Aqui, fala da qualidade das obras civis, com grandes problemas, muito abaixo do desejável, abaixo do patamar desejado, desejado, as obras civis. Vamos lá. Aqui, a severidade dos problemas, 20%, 21% quase, problemas extremamente graves, problemas leves, já eram 42%, e aqui, o moderado, problemas moderados, 36%. Pode ir. Aqui, o status deles, não acatado, nós temos aí, 42% dos problemas, que eles, quando o cara vai, vamos fazer isso, não foi acatado pela gerenciadora, pendente 10%, e resolvido somente 46%. Está bem grande aqui o negócio, eu acho que é bom a gente entrar num bate-papo, porque vocês vão ter tudo, para vocês poderem ver aí, o andamento como um todo, e depois a gente entra na fase de desapropriação. Só mais uma, por favor. Aqui fala da regularização, da produção e entrega de projetos. A principal recomendação da gerenciadora, é continuar fazendo a SECOPA, no momento em que é a adoção de medidas, para a regularização da entrega e revisão dos projetos. Esse fornecimento para as obras tem que ocorrer de forma oportuna, e com desvios de detalhes, suficiência e competência. Porque era um RDC. Mesmo sendo um RDC, eles têm que entregar os projetos para que a gente possa fazer a análise. Isso não foi entregue a tempo, e vocês viram o que resultou desse processo como um todo. Eu acho que vou parar por aqui, Arudo, porque eu acho que a gente tem que bater um papo um pouco mais sobre essa questão do RDC. Esse é um RDC integrado, e ontem, inclusive, eu estava no DENIT, falando um pouco sobre isso, que nós éramos contra o RDC, o governador é contra o RDC, e o DENIT estava dizendo que o RDC é muito bom para o DENIT, é uma questão de obras de pavimentação, enfim, estão trabalhando com o RDC e está sendo um sucesso lá. Então, eu não entendo bem, o meu sucesso está aqui, é o que vocês estão vendo, esse foi o meu sucesso, das obras do RDC, mostra claramente o que aconteceu no pratezer cultivo, e, por outro lado, você vê o governo federal, colocando que o RDC é uma modalidade muito boa e que eles não estão tendo problemas no DENIT. Enfim, eu acho que a gente abre um pouco para debate, para a gente discutir um pouco sobre isso, mas isso eu quis mostrar para vocês, no Doppelbox tem tudo, tem muito mais coisa, dá para vocês verem um pouco mais detalhes, e qualquer coisa, estou à disposição, enfim, nessa felicidade, está à disposição, se quiser que eu volte aqui para esclarecer mais coisas, ou por e-mail, enfim, como vocês acharem melhor, eu estou à disposição. É isso, basicamente, rapidamente para mostrar o VLT de Cuiabá. Obrigado, Eduardo, você vê que nem houve aplauso aqui, não dá para aplaudir uma situação assim. Vamos abrir a palavra aqui ao plenário, eu gostaria de fazer um comentário inicial, vamos dizer, os aspectos. Só vou mostrar mais uma coisinha linda para vocês de projeto, dá uma andada para frente, por gentileza, nele, alguns... Mais, pode ir, 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 aí, volta, por favor. Esse era o projeto básico, o anteprojeto geométrico, da inserção dele no viaduto, aquele viaduto que vocês viram estava cheio de água, então tem aqui o veículo leve sobre trilhos, os carros passando, duas pistas para carro, e aqui embaixo, debaixo do viaduto, você tem duas pistas de cada lado, com o pedestre passando bacana, a mesma coisa para o outro lado, com mais pedestres passando. Por favor. Mais um. Isso é o que ficou, uma única pista de cada lado. Aqui é um shopping, que não foi desapropriado, devia ser desapropriado, não teve desapropriação, aqui é que acumula aquela água, a seda que vocês viram tudo, da mesma forma do outro lado, uma única via que você tem, olha só, o carro vem por aqui, olha o que ele tem que frear para entrar neste buraco, para vir para cá. Isso é todo santo dia, problemas aqui. Isso que nós encontramos, como um projeto geométrico, bem feito, pelo menos ao contrário, feito pela empresa, porque é um RDC, eles é que fazem os projetos. É evidente que a gente passa por uma aprovação nossa, ou não disso, mas, enfim, a jeito que tal, que foi aprovado pela gestão anterior. Mais uma, por favor. Isso, aqui, aqui mostra como está sendo feito. Vocês viram que eram duas pistas, ficou uma pista só. Isso aqui gera quase todo dia uma batida de carro aqui, porque tem um brete, os carros vêm lá, que formam um brete aqui, e aqui passa pedestre, então o pedestre mete o pé aqui, esse carro frio de trás, já foi, bateu inclusive no meu carro aqui também. Enfim, é isso, é o que nós temos hoje lá. Deixa eu ver se tem mais alguma fotografia, alguma coisa, deixa eu ver aqui para... Não, não, acho que é isso, Arudo. Ah, só mais uma, por favor. Mais uma. Aí. Início de serviços sem a prévia apresentação de projetos para análise. Isso é o que resultou do nosso RDC do VLT. É isso, vamos lá, Arudo. Desculpa aí. A culpa não é sua, não é? Não, mas agora é, porque agora eu sou herdeiro desse negócio aqui. A gente herda algumas coisas complicadas. Só para poder fechar, aí, como que nós estamos hoje? O processo foi judicializado, vocês iam entender. O projeto foi judicializado, a Justiça Federal determinou que nós contratássemos uma empresa, uma consultoria, para dizer efetivamente quanto que vai custar o VLT, porque nós não sabemos até hoje, os órgãos de controle, vem cobrando a gente muito isso, nós recebemos mais de 100 ofícios de órgãos de controle para responder sobre isso aí. Nós não sabemos o que responder, porque nós não sabemos efetivamente. Nós não temos nem técnico para isso. Na virada de 2014 para 2015, os técnicos eram contratados, era uma contratação temporária, não eram técnicos, não eram servidores públicos, eram servidores contratados, que se extinguiu o contrato deles, eu não podia renovar o contrato deles, porque já tinha, era o máximo de uma renovação, já tinham dois anos de contrato, já tinha um ano, mais um, eu não podia renovar. Então, perdi todos os técnicos, todos, todos eles, perdi todos os técnicos que trabalharam na ASECOP, hoje eu tenho um único só, uma única pessoa que trabalhava lá, mas era servidor público, e ele está conosco hoje, que está respondendo isso aí tudo. Então, a Justiça Federal nos solicitou a contratação de uma consultoria para dizer três coisas. Primeiro, quanto que vai custar, efetivamente, o VLT? Quanto que vai custar? Quanto que o Estado vai ter que aportar? O segundo, para trabalhar a questão da operação, porque a gente não entende esse processo sem uma operação. Eu não sei se está bem dimensionado esses terminais, se o tempo, se o ônibus vai chegar, a tempo do VLT chegar, se o VLT vai passar despejando gente, o ônibus não chega nunca, essa operação, como um todo, nós não temos, e quanto vai custar também esse VLT em matéria de, é três reais que é passar? São dez reais? O Estado vai ter que subsidiar isso aqui tudo. Então, em cima dessa entrega que eles vão fazer agora, em meados de dezembro de 2015, em meados de dezembro, eles entregam a primeira etapa, que é o quanto que vai custar, efetivamente, aí nós vamos saber o que vai ser disso. O governo vai aportar, não sei, mais um milhão, mais 500 milhões, mais sei lá quantos milhões, para terminar essa obra, vai sair de onde esse dinheiro? Vai sair da saúde, vai sair da educação, vai sair da segurança pública, vai sair da infraestrutura? Não vai sair. O governo já disse que não vai sair. Não tem dinheiro para isso, colocar lá. Eu tive, antes de ontem, no Ministério das Cidades, existe uma linha de financiamento de cerca de 500 milhões e estão dispostos a disponibilizar de 500 milhões, mas não para o Estado, e sim para a empresa que for tocar. Então, a gente pode viabilizar uma concessão a alguém que venha e aporte esse recurso e fique 20, 30 anos fazendo essa operação, ou uma PPP. O problema é, será que a gente consegue fazer isso visto que você tem um VLT de Cuiabá e você não vai ter gente suficiente para ter uma operação, para ter lucro, a não ser que o Estado banque isso aí tudo? Então, é um processo que nós vamos saber tudo em janeiro. Agora, em dezembro, a gente sabe o quanto que custa. Em janeiro, a gente vai saber como vai ser essa operação toda. É isso, Maroto. Agora é isso. Apenas para abrir a discussão, eu estava refletindo aqui. É claro que qualquer... Se a gente está fazendo um projeto e a gente... Se eu estou fazendo um projeto e eu mesmo sou responsável pela obra, é óbvio que, a depender da complexidade da obra, eu posso trabalhar para convergir o projeto para um determinado orçamento, onde eu vou decidindo, ao longo do caminho, a especificação, o detalhe, enfim. Agora, quanto mais complexo a obra fica, vamos dizer, mais impossível vai ficando de você obter essa convergência sem, vamos dizer, sem comprometer, de fato, a intenção original, inicial, que gerou aquela proposta de custo, cada vez mais difícil. e fora, fora tudo isso, que é óbvio para quem é do ramo, observa-se assim o dano, o prejuízo, vamos dizer, aos recursos que a natureza nos oferece, na medida em que o coeficiente de segurança da obra se eleva fortemente. Estava vendo ali o projeto de tubulões e tudo, para ali adultos, essa coisa toda, que eu já trabalhei em obras, já fiscalizei em obras desse tipo também, a gente vê o excesso que há ali, o excesso de material em vista de não ter ainda o detalhamento. Então, você tem que colocar mais. Você vai pela segurança, vai elevando o tal coeficiente de segurança e consumindo mais recursos da natureza e, obviamente, pagando por isso. Então, há um dano muito maior para a sociedade. A LSE, que é a empresa que fez todo o levantamento, que pedia a fiscalização desse processo de obra, ela aponta cortinas de contenção dessas trincheiras com até 1,20 m, sendo que poderia ter feito com 60 cm, ou menos que isso, e 1,20 m de concreto colocado lá. Quer dizer, é muito recurso jogado fora. Conforme você vai detalhando o projeto, você vai no trabalho de idas e vindas, feedback e tudo, para ir otimizando. Então, aí, você concluindo o projeto e tudo, consegue um custo menor, uma otimização, enfim. Bem, isso reforça, vamos dizer, claro que esse é um caso gravíssimo, impressionante, mas reforça o posicionamento que o Conselho vem tendo, junto com as entidades de arquitetos, de engenheiros, que temos acompanhado nessa discussão, na defesa da licitação das obras com projetos completos. Enfatizando que isso, não há aí nenhuma questão corporativa, porque o projeto vai ser feito. Em algum momento, o projeto vai ter que ser feito, os engenheiros, os arquitetos, vão ser pagos, então, não há uma questão corporativa. O que se discute é o momento em que o projeto entra e a licitação, a sequência lógica do planejamento. Então, eu abri a palavra aqui para os colegas do plenário. Colega Miriam. Depois, colega Sander. Eduardo, obrigada por sua palestra. Bastante esclarecedora, com um exemplo terrível, e eu complemento o que o Haroldo comentou, que esse é um exemplo terrível, mas deve ser um de vários exemplos. E que vários erros de gestão estão aí presentes. Você vê que a obra começou em 2012, somente em 2013, em maio de 2013, que essa gerenciadora foi falar que não tinha projeto, que precisava do projeto. Quando você começa uma obra, essa obra tem que começar pelo projeto. E, principalmente, os projetos de fundação, os projetos que vão... Você começa a obra de baixo para cima, você não vai começar a obra do trenzinho, como é o caso aí. Outro fator que chama a atenção é esse 84%. Você mostrou uns cronogramas físico-financeiros. Então, quando você vê a evolução desses cronogramas, do adiantamento físico da obra em relação ao financeiro, isso é caso de polícia. Desculpa, é roubo. Eu tenho que me controlar aqui para não falar o que eu acho, porque é... Mas isso é caso de polícia, é total. As pessoas envolvidas realmente têm que ser julgadas em relação a isso. Está no cronograma. Você pega uma obra de caráter privado, se acontece uma coisa dessa, e eu sou gestora da obra, eu vou ser presa. Como é que eu posso receber o valor e não entregar? Ou entregar dessa forma? Outra coisa que a gente observa nas fotos, até a parte da contenção, às vezes realmente pode sair um pouco, mas o desaprumo dos pilares e a inclinação do viaduto é completamente fora de norma. Completamente. Se você pegar a norma brasileira que vai regulamentar esse tipo de obra de arte, completamente fora. Impossível ter uma inclinação daquele. Por isso que também está gerando toda aquela água embaixo do viaduto. Outra coisa. A partir do momento que você vai iniciar uma obra com um projeto básico, que aquilo ali não é nem um projeto básico, aquilo ali é um rascunho. Alguém pegou um aqui, você pega um guardanapo, se você fizer um detalhamento de como vai ser aquele cortezinho ali, qualquer um aqui pode fazer isso. Em cinco minutos. Isso não é nem para isso. Não pode se chamar isso de projeto básico. Então, é uma situação gravíssima. Gravíssima. que realmente a gente está constatando, mas a gente tem que ter ações, que a gente já está tentando tomar essas ações. Não sei como o Haroldo colocou hoje pela manhã, se elas vão realmente ser ou não ser acatadas, porque nós estamos fazendo todo o esforço para isso. mas eu, particularmente, tenho experiência mais com obras privadas, mas quando eu vejo uma coisa dessa, é o nosso dinheiro que está sendo empregado aí. É o nosso... A nossa entrega. Nós não estamos tendo delivery, nós não estamos tendo essa entrega. E isso não acontece só no estado do Mato Grosso. Todos os estados do Brasil, de uma forma ou de outra, vão ter um exemplo desse. Então, acho que é basicamente... Obrigada. Obrigado, Miriam. Colega Sanderlano. Vou falar novamente do caso da ponte do meio de Terezinha. Na mesma situação, construíram uma ponte entre duas pontes no meio, sem alça de acesso. No final dela tem uma diferença também de nível, não tem projeto. E é um problema muito sério no nosso país, porque não sabe o que é projeto executivo. Tudo é projeto básico. E projeto básico, que eles entendem, é o mínimo projeto para poder se lançar, para poder licitar. E quem avalia, isso daí, para poder dar prosseguimento, é o pessoal de assessoria jurídica, é o pessoal de controle interno, e, às vezes, não sabe nem o que é um projeto executivo. Então, acaba dando prosseguimento no projeto. Uma vez, conversando antes da eleição de governador, eu conversei até com, quando era candidato, governador hoje atual, e a gente falou que era contra a RDC. Só que a gente percebeu que ela é senador, hoje é governador, e ele não nos mostrou interesse. A ideia que eles têm, eles acham que a lei de licitações é prejudicial porque ela emperra, dificulta. Então, a noção que eu percebo que eles não querem a lei 866 do jeito que está, mas também eles querem uma RDC que facilite, uma licitação que facilite, mas não estão importando se é o projeto completo. Eles não sabem o que é projeto completo. E também, muitas vezes, os profissionais que estão lá dentro, ficam, como já foi falado em outras situações, que eles ficam meio sem falar, porque a vontade política hoje é muito maior do que a vontade técnica, a orientação técnica. Então, as pessoas não querem escutar. É o mandar. É o, oh, você tem tanto prazo, faça. Nem que sair para inaugurar, só faz botar a placa. A gente vê muitas obras públicas aqui. Não tem interesse de inaugurar. Tem interesse de botar a placa. Já vem, de vez em quando, até no Facebook, aquele negócio, tem a obra parada, três fotos, é quando, no dia da eleição, a obra começa. poder ter o justificativo de liberar dinheiro. E essa ponte, teve a ação, teve um aliminado do Calpiauí, questionando que o projeto das aulas não tinha o arquiteto urbanista, responsável por isso. Deu um laudo do Conselho de Arquitetura e Urbanismo com uma professora da Federal, dizendo que estava faltando muitos projetos, do mesmo jeito que ela falou, só um projeto que qualquer pessoa faz, não tem as medidas da via da forma correta. Então, é a mesma situação. É documento. Documento é igual, às vezes, funcionando como plano diretor, que, às vezes, é um Ctrl-C, Ctrl-V, e, na verdade, não tem nada relacionado com o local. Não tem medida e situação nem topografia. Obrigado, Sander. Colega Maria Elisa. Isso não me deixa feliz, mas, pelo menos, a gente pode dizer que a Copa não foi perdida no estádio do Mineirão. Eu queria dizer que achei muito legal o esforço, Quileto, da atual gestão, de fazer esses levantamentos e averiguar isso que está acontecendo, porque a gente tem uma sequência dada a obras que a gente sabe que são fadadas a um insucesso, isso em todos os lugares. E a questão mais séria é mesmo essa desconexão das políticas setoriais. E o transporte, o trânsito, ele é esse grande elemento que consegue movimentar fortunas, vendendo uma ilusão de que a vida urbana vai melhorar. E aí eu estava olhando aqui dois exemplos já anteriores, um VLT em Campinas, que operou de 1990 a 1994, e aí foi abandonado, porque não conseguia se conectar na rede da cidade. O outro exemplo de Belo Horizonte, na época do Milton Cardoso, o Trólebus, que foi instalado onde hoje tem um sistema de transporte sob rodas, que também está fadado ao insucesso daqui a alguns anos, ele está operando, mas já está apontando seus problemas. De 86 a 87, que foi gasto uma fortuna, comprado todos os trens, na mesma situação, os trens ficaram parados, com manutenção difícil, aí pode te dar uma esperança que uma parte deles foi vendido para Rosário, na Argentina, que nunca foi instalada. Mas eu penso que essas auditorias técnicas, talvez até mais que as auditorias fiscais que são necessárias, elas talvez consigam apontar os responsáveis, tanto os responsáveis executores, como contratantes, como fiscalizadores. porque também é uma coisa um pouco absurda esse sistema do poder público, de que o problema passa para o próximo governante, você passa a ser o cara que vai responder por isso daí. Então, não sei como, mas eu imagino que o nosso conselho teria um papel grande nessa questão da auditoria técnica, disso que está acontecendo por aí afora. O exemplo de Cuiabá não é o único. Está trágico ali, mas não é o único. E certamente o VLT não vai subir nem descer aquele viaduto. Isso ali não é possível. Fica à vontade, viu? Eu acho que é. Marilisa, estou comendo alguns pontos. Marilisa, nós, na realidade, pegamos, que isso é uma obra, de 20 obras, de mais de 90 e poucos contratos que nós temos, que veio para a nossa gestão só de obras da Copa, todos, todos, talvez, todos, tira dois ou três, entregues, você tem aí uma entrega parcial, uma entrega total da obra, todos com problemas, todos com inconsistência. Então, nós pegamos aí um, todo esse legado da obra de Copa, o legado, para mim, o legado foi um legado infernal, porque você, grandes problemas, a sociedade cobrando muito a retomada dessas obras todas, mas não podendo retomar essas obras, com esses problemas todos que nós encontramos, eu não ia meter a mão que o ACGE, o Tribunal de Contas, falou, claro, se você fizer um pagamento em cima disso aí, você está responsável por isso tudo para trás aí. Então, não é assim nem louco de meter a mão numa coisa que eu ia ficar responsável por isso, vocês estão vendo aí. Isso aí é uma amostra de um todo, de vários problemas em outras obras que não eram RDC, mas que foram obras que foram contratadas e o projeto executivo não existiu, apesar de não ser um RDC. O problema estava, está ainda nos projetos, fazendo todas as obras de mobilidade da Copa, nenhuma foi entregue, nós estamos pegando todas agora e começando a entregar todas elas com problemas que nós estamos agora detectando e consertando e agora sim, com o Tribunal de Contas, com esse TAG que nós tivemos, que nós colocamos agora o empreiteiro junto, o empreiteiro passa a ser responsável por aquilo que está lá e eu consigo só, a nossa função é fiscalizar e fazer o pagamento em dia e o deles consertar as inconsistências todas, eu consigo estar retomando essas obras, já inauguramos duas, vamos inaugurar mais duas até o final do ano, quatro obras de 20 que nós temos que fechar ainda em 2010 e 2016, todas, Maria Elisa, todas, sem exceção, com problemas. Nós pegamos aí 80% de problemas em contratos, hoje todos estão ok, porque nós conseguimos repactuar isso aí tudo. Então, nós estamos trabalhando com um planejamento muito grande, sempre planejando tudo para efetivamente entrar e terminar a obra e isso nós estamos conseguindo entregar as coisas com qualidade. Eu não mostrei aí, tem um viaduto que é da Cefaz, que é dito Cefaz, que foi entregue, inaugurado pelo governador que por acaso está preso, o governador está preso, não por essas obras da Copa, por outras coisas que ele fez, mas isso aí também acho que vai ajudar mais tarde, quando terminar isso aí tudo, as auditorias terminarem e acertarem tudo, não só ele, mas os outros, eu acredito, que tenham que ser presos, porque eles fizeram, foi um crime, um crime com a sociedade, um crime com o Estado, um crime com o município. Então, todo esse trabalho que nós estamos levantando, é um trabalho orgulho, em cima de um grande planejamento, para que a gente consiga entregar agora, sim, as coisas de forma decente, agora as obras começam a andar. Ano que vem, vamos entregar todas elas, com a decisão do VLT, está judicializada, a gente vai saber exatamente o que vai acontecer, mas todas as outras 20 que estavam paradas, paralisadas, com problemas de contrato, nós, com medições feitas, empenhadas e não pagas, e estornadas, que nós tivemos que fazer um trabalho de retificação ou ratificação dessas medições, nessa brincadeira, dessas 20 obras, e olha, foram ratificações feitas com três meses só atrás, três ou quatro meses que não foram pagas. Nós economizamos para os cofres públicos 38 milhões, só com a nossa fiscalização da nossa secretaria. 38 milhões que iam ser jogados no lixo. Nós trouxemos isso de volta. Isso agora, fora o patrasmente, que tem muito mais coisa, tem desde 2012 essas obras, que aí é um problema, evidente, os órgãos de controle, o Tribunal de Contas, enfim, essa turma toda que vai apurar o Ministério Público. Então, um grande problema, inclusive na Arena Pantanal, que eu não mostrei para vocês aqui, que também é um outro RDC, que tem outros problemas, que nós temos que entregar essa Arena até final de 2000. Na realidade, as obras terminadas agora em março, porque no final de 2016, vence, nós precisamos ter a certificação LID, a satisfação ambiental de lá. E se nós não tivermos essa certificação, vai dobrar os juros que nós temos que pagar de empréstimo. Então, eu preciso dessa certificação. Então, é um negócio seríssimo. E foi entregue para nós dessa forma, sem orçamento, sem PEM, sem nada. E nós fizemos um trabalho muito grande dentro desses seis primeiros meses para levantar tudo isso. Nós fizemos uma reunião com todos os órgãos de controle do gabinete do governador, nós apresentamos, eu não trouxe aqui, mas vou depois deixar à disposição. Nós apresentamos os problemas de todas elas e as soluções para cada uma delas. Depois que eles viram isso, nós saímos lá felizes da vida conosco. E aí sim, nós agora estamos assinando esses tags para que as coisas consigam andar. Então, é um trabalho danado. E sempre, sim, a gente mostra claro problemas de falta de gerenciamento da gestão anterior, comprometimento, sei lá, eu não vou querer entrar nessa questão, mas falta de projeto. Se nós entrarmos na questão técnica, falta de projeto está clara em tudo isso aí. Mostra claro que a nossa gestão é uma gestão transparente desde para comprar, desde um clips dentro do nosso órgão, até uma grande obra, é muito transparente tudo. A contratação dessa consultoria, nós fizemos todo um processo, nós encaminhamos o processo para os órgãos de controle, nós encaminhamos para a Assembleia Legislativa todo o processo, um processo desse tamanho, para contratar agora a consultoria que vai mostrar o que vai acontecer com as obras, com o VLT. Então, temos que mostrar isso. E quando a gente fala isso, nós estamos falando o quê? É de um arquiteto urbanista dentro de uma secretaria de cidades que se preocupa com essas coisas. Isso é importante. A gente não pode errar, eu não posso errar, eu não tenho direito de errar. Porque está em jogo, não só uma secretaria, mas está em jogo uma profissão. A capacidade de um profissional de gerenciar uma secretaria que se chama de cidade, que tem uma interlocução com os municípios direto, na questão da urbanização, na questão da habitação, do saneamento, da mobilidade urbana. Então, eu não tenho direito de errar. Então, estou tomando uma conta, com muito cuidado em todo esse processo. E agora, a gente começa a ser elogiado. Foi muito gostoso eu chegar no aeroporto, vindo para cá, o cara olhou para a minha cara, olhou e falou assim, Eduardo, que letra, eu fico, que letra, que letra. Eu sou, não é secretário? Eu sou, sim. Ah, parabéns, viu? Muito bom agora o que você está fazendo. Se graças a Deus que eu fui pichado tanto, eu não aguentava mais ser pichado em tudo quanto é mídia. Agora com o trabalho, porque nós passamos um tempo fazendo o planejamento. As pessoas não estão acostumadas com o planejamento. Elas querem as coisas de forma imediata. Toque, toque esse negócio. E tocar esse negócio resultou nisso que vocês estão vendo aqui. Então, você tem que passar um tempo planejando para que as coisas consigam andar. Agora as coisas andam. E agora andam com qualidade, com transparência. Quando a gente coloca lá que o Estado de transformação, que é o slogan do governo do Estado, não é uma mídia. Nós estamos transformando esse Estado mesmo. Por quê? Porque agora nós temos um governo sério, honesto, com os secretários. Acho que 90% dos secretários são técnicos, não tem político. Nas secretarias, só um ou outro. acho que dois são políticos, mas todos são técnicos, estão trabalhando de forma técnica cada secretaria. Então, está resultando num outro processo, que é um processo de transformação do Estado. Eu acredito, acho que nós vamos conseguir fazer um bom trabalho nesses quatro anos de gestão que nós temos aí. Propaganda do governo, hein? Obrigado, Eduardo. O colega Renato Nunes. Isso aí é uma vergonha. É uma vergonha. Difícil até de comentar. Eu acho que a mesma ética técnica e procedimento político que explodiu o Vale do Rio Doce. É um descaso decorrente de todo esse arranjo político e financeiro, acima de tudo. Esse levantamento, muito interessante, fala mais contra o RDC do que todas as nossas conversas nos gabinetes e todo esse nosso esforço. Eu acho que coisas desse tipo, participações pessoais, como o Luquileto e outros colegas que estão em lugares-chave, e está num momento das nossas entidades, não somente o CAL, as entidades, os arquitetos, fazer um levantamento disso tudo, objetivo, porque esse levantamento, colocado na justiça, colocado como orientação, porque ninguém faz esses levantamentos. O Ministério Público não tem como fazer esse levantamento. A rede pública, política, comprometida com isso, não expõe esses levantamentos. Então, se a gente conseguir, através de movimentos pessoais, bem colocados, articulados, pelas entidades, e em seis meses levantarmos os exemplos que a gente conseguir, com essa força, nós podemos fazer um trabalho muito adequado para o país, no sentido de esclarecer, não com palpite, não com opinião, mas esclarecer realmente onde vai o dinheiro no brasileiro, onde vai o território no brasileiro, e as safadezas que essas décadas, essas últimas décadas, produziram. Eu acho que fica como exemplo, do Quileto, primeiro, cumprimentá-lo pelo esforço bem exitoso nisso, e como exemplo de comportamento que nós temos que adotar entre as entidades, nós temos que fazer um plano para isso, um plano de trabalho sério, simples, modesto, mas que vá a fundo, porque nós sabemos chegar a fundo nisso, e publicar isso, levantado isso, a gente estabelecer uma estratégia de uso dessas informações. Acho que é um bem que a gente precisa fazer. Obrigado. Obrigado, Renato. Colega Lana. Muito no sentido do que o Renato falou, eu fico até sempre muito em dúvida se devo falar ou não quando eu ouço essas coisas. mas me lembrou muito quando a gente esteve em Natal, primeiro, que o aeroporto é aquela distância, e a gente até brincando no TAX, que eu falei para o motor explora, que se chegar em Goiânia você me avisa, porque vai ser antes de chegar no aeroporto. E chega o aeroporto, muitos boxes vazios, porque ninguém quer nem vender lá, porque se for vender lá, o preço do produto vai ficar caríssimo, ninguém quer comprar nem água lá, porque tudo é muito caro. E, assim, no caminho a gente ficou sabendo que lá era uma terra do vice-governador. Então, assim, essas coisas todas, assim como o estádio está abandonado e já, assim, a obra muito inicial, ainda não foi terminada e os banheiros já tem mármore quebrado, tudo muito mal feito. Então, assim, todos esses problemas que todas as obras desse nível de contratação apresentam. E, como o Renato falou, isso me lembra, novamente, a crônica da morte anunciada, quer dizer, esses acidentes, eles são totalmente previsíveis dentro de toda a técnica possível. Então, acho que a minha sugestão é, assim como o Cal fez um levantamento através do Júlio, através da assessoria jurídica, um levantamento para 51, para a defesa dos currículos, das universidades, que a gente fizesse um estudo, um levantamento dessas obras e dessas questões e desses problemas que o Quileto traz aqui, mas que são inúmeras nesse país, para, inclusive, reforçar a nossa tese de ser contra esse tipo de coisa, porque, além da obra ser um ralo, porque ela é um ralo, e é para isso que ela é feita dessa forma, porque é um ralo de dinheiro que está indo embora, ela não serve para nada para a população. Pelo contrário, uma obra igual àquele viaduto que está fora de todas as normas, que está fora de todas as questões de segurança, não só, porque não vai cair, mas ela dá barriga, ela fissura, ela faz tudo. Aqueles alagamentos que põem em risco qualquer cidadão que esteja transitando por ali, seja a pé, seja de carro, além de todas essas coisas, mesmo acabada, porque, para acabar essa obra decentemente, a gente teria que quebrá-la. Então, não tem como acabar de forma decente com uma inclinação daquela, com um momento fletor daquele que deu lá, então, é impossível. Então, a gente teria que realmente começar de novo. Então, acho que, no mínimo, um relatório fundamentado seria importante para mostrar a importância de ser contra esse tipo de coisa e a importância do projeto completo, do projeto detalhado. Depois, eu vou comentar sobre o que o Renato e o Renato falaram sobre como nós estamos participando dessas audiências públicas, que vai no sentido do que vocês estão comentando aqui. Aproveitar, para te dizer, que eu comecei a falar, depois eu mudei, existe um outro viaduto, que o viaduto do Cefaz, que eu comecei a falar, foi um viaduto que foi entregue pelo governador passado, que está preso, volto a dizer, e que 15 dias depois de entregue para o viaduto, fecha o viaduto, que caiu aquele de Belo Horizonte. Fecha o viaduto e encontraram sérios problemas no viaduto, já estava a nossa gestão já. Trabalhamos para desconsertar aquele viaduto inteiro, o viaduto tinha um pilar, vou dizer, desse tamanho, o pilar atual dele é desse tamanho, assim, na proporção, é o dobro. A sapata, que era uma sapata X, a sapata que está lá agora, é o dobro da sapata que tinha antes. O caixão dele também todo reestruturado. Um outro viaduto, completamente outro. Quando foram entregar o viaduto, eu estava em viagem com o governador, aí, criado, já pode ser inaugurado, você pode inaugurar, pode, então, ok, põe para inaugurar esse viaduto, então, se tinha uma pressão social grande, por causa do trânsito que acontecia lá. Aí, eu falei assim, o que o laudo diz, o laudo da LSE, que fez o laudo geral, para ver se estava ok. A conclusão, eu falava, ok, o viaduto não vai cair. Agora está bom o viaduto. A conclusão, essa não soca o viaduto. Eu chego, o viaduto ia ser inaugurado, por exemplo, amanhã, eu chego de viagem, hoje, meia-noite, peguei o laudo, comecei a ver, opa, ele falava lá no final, a conclusão é que estava ok em matéria de estrutura que não tinha problema. Mas fazer uma série de recomendações outras, mostrando que, olha, aqui a junta de dilatação precisa ser trocada. Existe uma fissurinha ali que precisa ser consertada, existe uma coisinha à toa que não ia, evidente, como um todo, não ia ter problemas no viaduto, mas se a junta de dilatação precisa trocar, eu abro um viaduto, dali a pouco para, porque tem que trocar a junta de dilatação, pelo amor de Deus. Não vai ser inaugurado. Aí gerou uma bagunça, você diz que vai, tem igual a gestão anterior, diz que vai e não vai, eu mostrei o porquê para eles, desse processo todo, que nós não íamos entregar obras que não tivessem 100% acabada e bem acabada e com qualidade de obra. Demorou mais uns 15 dias, eles fizeram os consertos todos, aí sim nós inauguramos, inauguramos não, entregamos o viaduto, que já tinha sido inaugurado, entregamos o viaduto, agora 100%. Evidente que tem problemas de geometria grande, ele parece uma ferradura, e para você subir ali é uma ferradura, é meio complicado, mas isso eu não podia mexer. Agora, na questão estrutural, é um viaduto hoje que você vê está 100%. Então, as obras nossas que nós estamos pegando, nós estamos tentando corrigir o que a gente pode corrigir, tem outras coisas que não podem. A geometria das coisas, às vezes, não dá para a gente trabalhar, para a gente resolver. Então, esse viaduto, o viaduto foi entregue agora, você olha outro viaduto, mas aquilo está sendo entregue, e é assim que nós estamos processando todas as obras, entregando sempre, 100% prontas. Se eu não tiver 100% acabada, eu não aceito a obra. Vai ficar mais tempo lá, mas eu não aceito a obra. É assim que nós estamos trabalhando, é assim que o Estado do Mato Grosso está recebendo as obras públicas todas. Obrigado, Eduardo. O colega Neilton. Alô? Pronto. Boa tarde. Eu acho que esses casos que nós estamos ouvindo aqui, eu acho que seria do DNA do Brasil, porque se a gente chegar, não de hoje, mas de muito tempo atrás, se a gente for procurando 20, 30 anos atrás, sempre tem isso. E não vou enumerar casos, mas eu digo brincando, que na Bahia é o único lugar que viaduto, alaga, e pista à beira mar, inunda, que não passa um carro. Porque é só pegar, quebrar o meio fio, que a água vai para o mar, está resolvido. Mas passa um... época de chuva, duas, três, quatro, e continua inundando. Agora, eu acho que, e a gente ficar discutindo isso, até o Renato nos falou, que a gente tem condições de fazer, não sei o que, eu acho que até tem, mas eu duvido a entidade, tipo o IAB, ter recursos, tempo, para fazer um levantamento desse, que com certeza foi feito por uma equipe técnica cuidadosa, remunerada, e que se dedicou a isso. Então, eu acho que nós, como entidade, não temos condições de fazer isso, de maneira nenhuma, apesar de ser uma coisa interessante. Agora, quem vai pagar, eu não sei. Agora, eu acho que o caminho que a gente tem, em vez de ficar muito discutindo, é pelo caminho que eu acho que tem o CAL, o CREO que seja. Existe por trás disso tudo um responsável técnico. Então, eu acho que o que a gente tem que fazer é por aí. Se você tem um arquiteto, um engenheiro, que assume a responsabilidade técnica disso, de execução, porque tem um responsável técnico. Então, eu acho que é por aí que a gente pode pegar. Aí o pessoal pode dizer, o CAL está contra os arquitetos. Não, eu acho que os arquitetos estão contra o CAL quando faz isso. Eu acho que é uma questão muito de ética. Então, se realmente existe um projeto desse, aprovado e inadequado e que um fiscal, arquiteto, engenheiro, que seja, liberou a parcela, isso é muito mais fácil de verificar e tentar por aí. Porque eu acho que fica uma situação de o próximo pensar duas, três vezes, de fazer isso. Então, é aquele negócio, se um cliente me procura, como está surgindo, às vezes, por exemplo, surgiu uma coisa para mim quando eu vinha para cá, e que está tendo em Salvador. Bem, Salvador é um ícone da economia. De Salvador, são as passarelas de lelé, que são maravilhosas. Então, o secretário ligou para mim, que está tendo problema com a passarela, porque tem deglividade, não sei o quê. E eu até liguei para mim, eu liguei para... Tentei falar com a Adriana, não consegui, eu estava até entrando no avião, e eu ligou, olha, Adriana vai te ligar para conversar, porque está gerando um problema e que demora de sair a passarela e isso, aquilo. E, claro, o governo tem que ir, precisar de passarela, porque está com o metrô, não vou nem entrar no metrô, que aí é outra droga. Nem vamos discutir isso. Estou falando no caso. Então, o secretário, não quer terminar no infernil, tem outra coisa, tem outra situação. Que tal você fazer uma passarela? Eu digo, não, jamais. Porque eu acho que essa passarela de lelé é um ícone, entendeu? Então, seria ótimo no meu escritório fazer uma passarela. Mas eu acho que, nesse sentido, eu me neguei a fazer. Porque, em primeiro lugar, eu acho que aquilo ali é um ícone para a cidade só ao dor. Eu defendo a ideia de realmente ter aquelas passarelas sempre constantes e não entrar em qualquer outra, como estão, às vezes, nas cidades próximas, estão botando umas similares que não chegam nem ao pé e que, além do mais, aquilo é a genialidade do lelé. Então, essas atitudes profissionais, eu acho que a gente tem que ter. Então, se eu tivesse um cargo técnico e alguém pedisse para eu me responsabilizar liberação de uma parcela de algo que eu não visse que não deveria fazer, eu, com certeza, não faria. Claro, cada uma, às vezes, quer segurar seu emprego. Agora, segure seu emprego com ética e competência. Eu vejo o caminho por aí. Eu já estou cansado de a gente ficar com ideias e ideias discutindo, discutindo, discutindo e ficar chovendo no molhado. Obrigado. Obrigado, Neilton. Bom, não temos mais inscritos. Queria fazer um comentário também, Eduardo, e depois, no final, uma pergunta até. Nós observamos, assim, de algum tempo para cá, essas discussões sobre o tamanho do Estado, Estado, Estado maior, Estado menor, Estado mínimo. Até houve um artigo do ex-ministro, me fugiu o nome agora, um ex-ministro do Planejamento, comentando isso, que, vamos dizer, na redução do Estado, vamos dispensar funcionários, planos de demissão, essas coisas todas. Você quer precisar de advogado? Não, advogado a gente precisa muito. Ah, economista? Não, economista também precisa. Ah, engenheiro e arquiteto, isso pode terceirizar e tal. E, vamos dizer, se escoou, na administração pública brasileira, a capacidade de realização de um termo de referência, por exemplo, para uma obra, de um programa, montagem de um programa, fiscalização, conhecimento mínimo para tratar de determinados assuntos. Há, realmente, uma ausência de conhecimento, uma ausência de inteligência na nossa área, na administração pública, muito evidente, mas muito evidente. O que a gente tem observado nessas discussões, inclusive, vendo o despreparo de alguns gestores públicos, que, obviamente, não precisam ser arquitetos, um prefeito, um governador, um senador, não precisa ser arquiteto ou engenheiro, ele tem que ter uma boa assessoria, naturalmente, e a gente observa que não há a ponto de nós termos, virou um hit assim na YouTube, essas coisas todas, a senadora falando que o projeto executivo, como o próprio nome diz, se faz ao executar. Conforme você vai executando, você vai fazendo o projeto executivo, como o próprio nome diz. O projeto básico, quer dizer, se se lê a lei de licitações, você vê que o projeto básico é quase um projeto completo, mas, na realidade, o nome trai. Então, para um leigo, o projeto básico é uma ideia, tratam o projeto básico como uma ideia. Às vezes, não é nem o projeto esquemático de prefeitura. Então, além dessas armadilhas linguísticas da legislação, há a falta de quem interprete corretamente. É nos tribunais de contas, assessoria. assessoria. É o que a gente observa, que falta mesmo. E, nesse aspecto, realmente, para ficar mais evidente, o colega Renato, o colega Lana, também, tocou nesse assunto, quer dizer, e coincide, a gente entende que o melhor exemplo é mostrar a realidade. E é o que nós temos procurado fazer nessas audiências públicas que nós temos comparecido, representando o Conselho, especialmente com a companhia do Sinaenco, o Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva. Nós temos convergido muito nisso, levantamentos sobre a realidade, como é que começou a obra, quanto que era previsto em termos de custo, em termos de prazo, cronograma, para demonstrar isso, ao invés de fazer só um comentário que fica parecendo muito, eles estão defendendo o interesse corporativo dos engenheiros, dos arquitetos, não, nós estamos mostrando a realidade, mas mesmo isso é difícil para o senador, para o deputado entender, porque não dispõe, a assessoria técnica do Congresso Nacional, das duas casas, é muito rica em engenheiros, perdão, em advogados, em cientistas políticos, mais pobre na nossa área profissional. Então, há um desconhecimento mesmo, uma falta de inteligência no Estado brasileiro no trato dessas questões todas. Então, estamos indo, viu, Renato, tentando suprir um pouco isso, vamos dizer, procurando demonstrar o mais didaticamente, quase um beabá, quase como se conversasse com uma criança, para mostrar os efeitos negativos desse tipo de proposta aqui no Brasil, particularmente numa circunstância como essa de falta de quadros técnicos adequados para análise, fiscalização, preparo de termos de referência, enfim, tudo, 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 se não tem quem entenda, não adianta. Então, era até a pergunta que eu queria fazer aqui para o Eduardo, como é que o governo do Estado, quer dizer, diante dessas evidências todas, do que a falta de conhecimento, a falta de inteligência nos trouxe, quer dizer, aqui no final das contas, todos nós acabamos pagando por isso daí, tem empréstimos de BNDES, tudo, não interessa só a população de Cuiabá ou de Mato Grosso, interessa a todos nós, além do dano, a nossa profissão, porque essas coisas vão para a mídia, para as mídias aí, mostrando a ineficiência da engenharia e da arquitetura brasileira. Então, eu pergunto se o governo do Estado hoje, quer dizer, diante disso tudo, se está pensando, se está trabalhando na reconstituição do aparelhamento técnico do Estado. Colega Napoleão? A alternativa de termos quadros técnicos no serviço público fazendo os projetos das obras públicas. O caso de Brasília é um caso endemático, o arquiteto Oscar Neymar trabalhava como arquiteto da nova CAP. E aí vai, o caso do IFAM, que tem tantos colegas que trabalharam e trabalham no IFAM, ou seja, como é que está, assim, digamos, a perspectiva de resolver essas questões através do serviço público. Exato. E tem várias discussões, não só do RDC, nós temos procurado evidenciar isso. Quando fomos discutir recentemente, há alguns meses, a aplicação do Estatuto da Metrópole, não está chamando a atenção para a necessidade de institutos de planejamento metropolitano, com técnicos qualificados, para dizer, mas, se não, fica no papel. se não se conhece, sequer se lê corretamente certos avanços jurídicos, legais, que se consegue aprovar no Congresso. Está aí a lei da assistência técnica, quer dizer, no próprio Ministério da Cidade, na Caixa Econômica, não se compreende corretamente a possibilidade de aplicação, e tudo isso, falta de conhecimento, quer dizer, há alguma movimentação já lá, quer dizer, começa a se sentir, há sensibilidade para isso também? Bom, Haroldo, eu quero agradecer a sua pergunta e a do colega Napoleão, que, justamente, quando nós entramos, o grande problema nosso, que é o grande problema que se fala, nós não temos funcionários públicos, nós não precisamos de mais quadro técnico, nós sabemos que nós estamos no limite da contratação, já passamos desse limite, não podemos contratar mais funcionários, porque não temos o recurso para ser colocado, tem que ter essa balança, nós sabemos disso, pois o grande problema de todos os prefeitos, de todos os governadores é a folha de pagamento que está extrapolando o limite que nós precisamos ter. Então, como nós trabalhamos isso, e isso a nossa gestão dentro da secretaria? Capacitando. Pegamos os técnicos e colocamos para capacitação. Nós estamos capacitando os fiscais em parcerias com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público de Contas, com a controladoria, grandes capacitações para fiscalização, grandes capacitações para termos de referência, porque os termos de referência saem da nossa secretaria, não são terceirizados ou recontratados, ou copicola, saem da nossa secretaria nos termos de referência, mas nós temos um grande problema ainda, apesar das capacitações, é em projeto. O quadro ainda é pequeno para a quantidade de projetos que nós temos que desenvolver lá. Então, o que nós optamos, já que nós não podemos contratar? Parcerias com a AMM, a Associação Mato-Centro dos Municípios. Nós temos uma grande parceria com eles, porque os municípios, precisam de ter os projetos pelos convênios que nós temos com eles. Muitos municípios não têm um engenheiro, um arquiteto, que o município tem três, sete mil habitantes, é extremamente pobre, não tem quadro técnico. A Associação Mato-Centro dos Municípios contratou uma grande equipe técnica de arquitetos, de engenheiros, enfim, para realizar esses projetos. Enfim, isso vem via a AMM, o que nós podemos fazer, nós fazemos, o que nós não podemos fazer é parceria com a AMM, mas sempre capacitando esse corpo técnico todo. Hoje, eu já falei para o governador que eu preciso de mais técnicos, contratar mais técnicos. Nós não temos a condição do Estado fazer, hoje, um concurso público para chamar engenheiros e arquitetos para trabalhar na nossa secretaria. Não tenho como. Como é que eu estou saindo? Através do TAG, do Termo de Direito de Gestão, que dentro do Termo de Direito de Gestão, nós estamos mostrando que há necessidade de eu ter técnicos contratados para tocar, mas são técnicos contratados, não são efetivos dentro da secretaria. precisamos ter efetivos lá dentro. Nós estamos hoje contratando. É uma condição temporária para poder dar conta dessa demanda, dessas obras todas, mas, efetivamente, nós precisamos de ter efetivos ali dentro, mas nós estamos no limite, chegou a extrapolar, temos que reduzir no limite do que a gente pode, efetivamente, contratar. É um grande problema. Então, eu optei, a secretaria optou, o governo do Estado optou pela capacitação do servidor. que ele é capacitado, ele consegue trabalhar, consegue produzir muito mais, consegue produzir, e com qualidade, as coisas que, efetivamente, nós precisamos fazer. Então, estamos nisso, Alúdia. Eu gostaria de contratar mais pessoas, mas não posso por esse problema. Então, optei pela capacitação. E assim nós estamos fazendo. No início do ano, capacitamos muita gente, continuamos com o processo de capacitação para poder dar conta da quantidade daquilo que a nossa secretaria tem, que é habitação, saneamento, mobilidade urbana. Então, eu preciso ter os projetos, eu preciso ter os projetos, que vêm do município, muitas vezes, com grandes problemas, nossa equipe vai lá, olha, fiscaliza, traz, a gente traz o técnico do município para dentro da nossa secretaria, para dentro dos nossos técnicos, para trabalhar os projetos, para que as coisas saiam. Mas é um processo. Estamos no primeiro ano, é um processo que eu acredito que nós vamos ter uma secretaria muito redonda, muito redonda, a partir de 2017. Esse ano de 2016, vislumbra um ano muito bom para a secretaria, porque nós conseguimos equacionar os problemas todos, limpar a secretaria dessas coisas ruins, que nós recebemos como legado de todas as áreas, mais de 250 convênios, com 42 milhões para poder repassar para os municípios, sem caixa, para isso. Hoje, 77, dos 250 obras, nós temos 77 que conseguimos colocar para frente, e as outras nós não conseguimos colocar porque problemas de projeto. O fiscal chega lá na obra, olha uma coisa, aqui o projeto diz outra. Então, isso tem que ser equacionado e nós estamos fazendo, mas dessa forma, sempre capacitando o servidor que nós temos hoje. bem, são 6h10, o Eduardo vai ter que pegar o avião daqui a pouco, pergunto a algum dos colegas se tem alguma manifestação a mais, é para aproveitar a presença do nosso colega aqui, que se não, não? Então, vou agradecer, então, a presença do Eduardo aqui, e até passo a palavra para ele novamente, para considerações finais, a sua despedida aqui dos meus colegas, dos meus companheiros. Eu agradeço, acho que o convite foi muito bacana, muito pertinente, gostei muito de estar aqui apresentando um pouco desse trabalho, dessa visão que nós temos de uma boa obra, de um bom estado, como nós estamos levando isso para frente. Agradecer a vocês todos, também aos funcionários, até alguns que são antigos nossos aqui, é muito legal revê-los, e com esse carinho todo que vocês me tratam, dizer que a nossa Secretaria está à disposição aberta para vocês, na hora que vocês quiserem, quando vocês quiserem, não vão ficar esperando na ante-sala, não, vão ser recebidos imediatamente, porque é assim que a gente trata as pessoas lá, com respeito, sempre muito, respeito e carinho, que é assim que a gente trata todos que estão lá, vai do deputado, a menina que oferece café, então, nós estamos abertos, há disposição, questionamentos, só mandar para mim, a gente vai responder logo, também não tem essa demora, não, enfim, agradeço a disposição, nós sempre que precisar, estamos aqui para poder vir esclarecer outras coisas de obra, enfim, dizer, mais uma vez, eu sou arquiteto, tenho orgulho de ser e pertenço a essa casa. Então, muito obrigado, Eduardo, também foi uma satisfação tê-lo na bancada aqui novamente, e agradeço também por dividir conosco as dificuldades e as soluções que a Secretaria de Cidade do Mato Grosso está enfrentando e adotando na sua atividade lá, e também, da mesma maneira, você sabe disso, mas reitero que o Conselho também está à disposição, o CalBrasil está à disposição e sempre feliz com a possibilidade da tua presença, de estar aqui entre nós, para trazer a tua experiência e no que nós pudermos contribuir, também conte conosco. E vamos, então, encerrar essa sessão, lembrando que amanhã precisamos começar às nove horas para que possamos fechar a pauta, inclusive, por conta dessa visita técnica que nós vamos fazer. Então, está. Muito obrigado a todos. E, sim, Renato? Colega Renato. Eu só queria fazer um registro otimista, porque nós tivemos recentemente dois magníficos arquitetos no Poder Público, o Gilson, o Tiago, e agora o Quileto. Quer dizer, nós estamos ocupando postos importantes, que continuem assim. É isso mesmo. Então, colegas, amanhã, por favor, peço que às nove horas estejamos aqui para iniciar os trabalhos. Muito obrigado a todos, muito obrigado aos colegas, servidores do CAOS, colaboradores, e até amanhã cedo. Eduardo, obrigado. Valeu, mais uma vez. Obrigado.